E aí, seus doidão! Beuleuza! Bem-vindos a mais uma live aqui no canal! Aqui quem fala com vocês é o Maurício Lima do canal Mau Mau Vlogs! Então vamos para mais uma live de Minecraft aqui no canal, gente! Gente, mais um episódio da nossa série épica de Survival! Ah, moleque! Essa série aqui tá sensacional, gente! Cada episódio é uma aventura diferente e eu tô me divertindo muito aqui com vocês, gente! Então vamos lá! Vamos entrar aqui no nosso mundo sobrevivendo com Mau Mau 2! Ah, moleque! Vamos lá, então! Tô entrando aqui já, gente! Quem quiser jogar aqui junto comigo é só entrar no seu Minecraft, tá bom? Eu tô jogando a versão 1.19.10 ainda, tá bom? Eu sei que o Minecraft já atualizou lá na Play Store, já tá na versão 1.19.11 lá na Play Store, mas como atualizou hoje, se eu não me engano foi hoje já que atualizou o Minecraft, aí eu tô jogando essa versão aqui ainda, tá bom? Eu ainda não consegui atualizar o meu Minecraft, mas no próximo episódio com certeza já vamos jogar a versão 1.19.11, tá bom? Que é a versão mais recente que tá na Play Store agora! Por enquanto eu tô jogando essa versão aqui, tá bom, gente? 1.19.10, só lembrando mesmo! Então é isso, gente! Esse é o nosso mundo, mano! Que da hora, mano! Várias aventuras já nesse mundo, cara! Meu Deus do céu, que sensacional! É, vamos lá! Vê como é que tá o meu personagenzinho aqui! Ó como é que ele tá, gente! Pera aí, deixa eu ver aqui, ó! Aqui é melhor! Ó lá, ó! Cheio de diamante, tá ligado? Pá, pá, pá! Da hora! Deixa eu ver se eu consigo encontrar a nossa casinha, mano, que eu nem lembro onde que eu tô aqui, tá ligado? Nem lembro onde que eu tô aqui direito, mano! Deixa eu ver se eu consigo encontrar a nossa casinha! Pera, pera! Será que é pra cá? Deve ser pra cá, né, mano? Não, acho que é pra lá, não! Ih, mano! Eu tô perdidão, hein! Cadê meus amigos do meu mundo aqui? Eu preciso de um de vocês, gente! Por favor, me ajudem! Encontrar minha casinha, mano! Caramba, será que é pra lá? Vou dar uma olhada pra lá! Tem vaca ali, ó! Ih, cara, mano! Não parece que é pra lá, não, hein! Eita, meu Deus! Meu Deus! Vamos dar uma olhada! Vamos, deve ser pra lá! Vamos dar uma olhada pra lá, vai! Vai ser mais rápido! Deve ser pra lá, ó! Ó, ó, ó! Eu lembro que é em outra ilha, tá ligado? Tô voando por aqui, assim, ó! É, é mais fácil! Tem que atravessar o rio, que eu lembro! E quem for chegando aí na live, gente! Por favor, já comenta alguma coisa aí pra eu poder cumprimentar um de vocês já, tá bom? Quer dizer, todos vocês! Pra eu poder cumprimentar todos vocês, tá bom? Podem comentar aí quem for chegando na live! Porque agora o pai tá on na Twitch, meu parceiro! Quem estiver assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, já segue lá na Twitch também! Mamó Vlogs tá on na Twitch, meu parceiro! Aí sim! Pode vir na Twitch também, que tem live todos os dias aqui na Twitch, gente! Acho que não é pra cá não, hein, mano! Quer que é pra lá? Caramba, velho! Perdidaço! Não sei mais onde que tá aquela nossa casona não, hein, mano! Caramba, velho! Nossa, vai anoitecer! Eu vou me... Nossa, mano! Vai anoitecer! Não acredito! Cadê meus amigos do meu mundo? Nossa, tinha um monte de gente aqui, velho! Vamos ver se vão aparecer nesse episódio! Goplay! Bem-vindo à live! Espero que você goste da live! Tamo junto, Goplay! Um salve aí pra você, meu parceiro! Valeu, Goplay! Recebeu a notificação, né, mano? Aí sim! Muito obrigado por ter aparecido aqui! É nóis! Tá ligado que todo dia eu vou estar aqui, né, mano? Então é só você vir aqui também, Mesmo quando você não receber a notificação Dá uma olhadinha aqui Que com certeza eu vou estar fazendo live Olha os porquinhos! Porquinho cabeçudo, mano! Caramba, pula, 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 fio! Vai, 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 vem! Mano, eu tô procurando a minha casa! A nossa casa, né, velho? Tô procurando a nossa casa ali, mano! Será que tu tá pra lá? Eu tô ligado que tem que atravessar o rio, mano! Acho que dá pra cá, ó! Quer ver, ó! Será que é isso? Eita, tá travando aqui o jogo, hein! Caramba! Aê, Cake Science! Já entrou aí, ó! No mundo também! Que legal! Entrou e já saiu! Não, Cake Science! Eu tava confiante que tu ia me ajudar, mano! Tô perdido, Gouplay! Tô perdido, mano! E o pior é que tá anoitecendo, hein, cara! Meu Deus do céu, velho! Tô até com medo! Eu tô tentando encontrar a nossa casa lá, mano! Mas pelo menos eu tô todo ultrajado de... De diamante! Só vou comer essas frutinhas aqui pra poder recuperar minha vida! Obrigado! Tá ligado, vai vir um monte de bicho! Então é importante recuperar a vida, né, mano! Cake Science entrou de novo, velho! Beleza! Vamo lá! Parado, hein! É que eu não lembro de nenhum ponto de referência também, tá ligado? Da casa... Não sei se é por aqui, não, velho! Cadê o Cake Science? Onde que ele nasceu, mano? Qualquer coisa eu sigo ele, tá ligado? Deixa eu ver o que o Gouplay tá falando aí! Sempre deixa a notificação ativada! E sigo o Gouplay! Certinho, mano! Muito obrigado aí! É nóis! Momô, vai no baile do Elipa! Louca! E cinco, Gouplay! Ah, esse meu vídeo antigo zoando com a Momô tá sensacional! Quem lembra da Momô, né, mano? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O Creeper explodiu aqui! Quem lembra da Momô, né, mano? Meu Deus do céu, velho! Vocês tão ligado que eu gosto de zoar, né, mano? Nem a Momô não escapou da minha zoeira! Liguei pra ela e metiu... Metiu o louco! Metiu o louco, meu parceiro! Naquele pique da Momô! Não é por aqui, não! Definitivamente não é por aqui, mano! Ai, meu Deus! E agora vem um monte de bicho agora, velho! Tá de noite já, mano! Eu nem sei não de que o Kicks Aense nasceu, mano! Provavelmente deve ter nascido lá na casa, lá! É pra lá mesmo que eu quero ir! Eita lasqueira! Eita lasqueira, viu? Tem que ir pro outro lado, então! Porque pra cá definitivamente não é, mano! Vamos pra lá, ué! Vamos atravessar isso aqui! Nem o Google Tradutor conseguiu fugir! É isso aí, Goplay! Pra quem não sabe, tem um... Um demoninho lá no Google Tradutor também, mano! E eu provei isso nesse vídeo aí! Você viu, Goplay? Eu provei nesse vídeo aí, mano! Que realmente tem algo de estranho lá no Google Tradutor! Mas! Como eu sou zoeiro, né, mano? Então eu resolvi zoar! Com isso também! Meu Deus! Meu Deus! Tem muito bicho aqui! Caramba! Tem muito bicho! Tem muito bicho! Opa! Opa! Ah não! Meu Deus! Ai, 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 ai! Não dá certo não! Fica aqui não, mano! Foge, 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 foge! Opa, Gabs, bem-vindo à live Espero que você goste da live Tamo junto, Gabs Um salve aí pra você, meu parceiro Valeu, Gabs É nóis, mano Maluco, eu tô perdido aqui, mano Já tô numa aventura Já comecei esse episódio como? Na aventura, já Malandro Perdidão aqui a noite Tô com um bom pouquinho de vida, velho Tentar comer umas frutinhas Meu Deus, mano É bom que já começa na aventura Já, tá ligado? Começa tenso já Ai, meu Deus, sai daqui, sai, sai Ai, caramba Vai, vamos lá Ah, tá, o Gabs perguntou qual versão eu tô jogando Eu tô jogando a mesma versão Do episódio passado ainda, Gabs 1.19.10 1.19.10 Eu sei que a versão da Play Store Já atualizou, né? O Minecraft já atualizou na Play Store Tá 1.19.11 agora Mas eu não consegui atualizar ainda não, mano Aí eu tô jogando essa versão aqui ainda, tá bom? 1.19.10 Ô, Gabs Eu tô tentando sobreviver aqui, mano Se quiser entrar aqui pra me ajudar Essa é a intenção da série, né, mano? Sobreviver Ai, caramba Ai, caramba Ai, meu Deus Nossa, olha ele todo Ai, meu Deus Moça, é muito Caramba, tem um bebezinho aqui, velho Eita, doido Ah, mano, é muito, muito, muito zumbi, velho Não dá nem pra enfrentar eles Ai, meu Deus Ô, será que eu nasço lá na minha casinha, mano? Ô, se eu nascer lá na minha casinha É estouro, hein? E aí, Jardel Bem-vindo à live Já deixa o like aí, já E eu espero que você goste da live, Jardel Tamo junto, mano Um salve aí pra você, Jardel Valeu, meu parceiro Bom, aquele jogo lá Você deu uma olhada Ainda não, Jardel Ainda não tive tempo, não, tá bom? Mas assim que eu tiver um tempinho Eu dou uma olhadinha, tá bom? Prometo E quando o meu canal liberar lá no YouTube Aí eu abro uma enquete lá no YouTube Eu faço uma votação lá Pra ver se os inscritos vão querer jogar Vão querer assistir live, quer dizer Se os inscritos vão querer assistir live Nesse jogo Goplay, também vão jogar? Pode? Claro que pode Goplay, fica à vontade Pra jogar aqui junto com a gente Pode vir, meu parceiro Pode vir Jardel, ele tem como aderir amigo E criar sua própria sala Que legal, mano Muito legal mesmo E aí, Pedrinho dos Rock Haha, moleque Isso aí não é o Pedrinho dos Rock Bem-vindo à live Espero que você goste da live, Pedrinho Tamo junto, mano Um salve aí pra você É O que o Jardel tá falando? Jardel, mal me dá teu save do GTA, mano Ô, Jardel Eu nem sei, mano Como é que eu faço É o save com alguém, tá ligado? Quando alguém me pedir Assim, igual você tá fazendo Não entendo muito Esses bagulho de programação Não, mano Eu sou meio No banco Esses bagulho aí Bom, é isso então Sem teto, mano Caramba Vocês lembram, né Daquela grande explosão Lá que aconteceu Aqui na nossa casa, mano Que destruiu tudo, velho Ainda tá O teto Ainda tá sem teto Ainda aqui, mano Quem lembra Dessa explosão aí Sabe, né, mano Do episódio passado aí Aconteceu uma tragédia aqui, mano Uma explosão gigante Que destruiu tudo Isso aí, Gouplay Esse jogo aí mesmo Ride Online É bem famoso pelo jeito, né O Gouplay já conhece Mas, ó Eu tô dormindo Quem é que tá aqui no mundo Aqui também Pra dormir também Vamos dormir É, vamos dormir Pra quem tiver no mundo aí Junto aí, ó Já dormi, já dormi Gouplay, eu jogo Jogo esse jogo Joga esse jogo Sim, mamão Beleza, Gouplay Eu vou dar uma olhada nele Igual eu falei Aí quando o YouTube Liberar o meu canal Lá no YouTube Aí eu abro uma votação Lá no canal do YouTube Aí eu vejo, tá bom Se a maioria A maioria mesmo Sabe, assim A maioria quiser que eu jogue Que eu faça Lives semanais Desse jogo Aí eu tento encaixar ele Por quê? Porque já tem muitos jogos Já pra gente jogar aqui no Na nossa semana, né, gente? Vocês sabem Com esse Ride Online Seriam já 10 jogos Já, mano Meu Deus Imagina 10 jogos, mano Jogando toda semana É bastante jogo, mano Então eu vou tentar Tá ligado Encaixar ele em algum Em algum dia da semana Porque já tem muito Já Na verdade eu vou Pensei no YouTube E posta no canal Sei lá Então assim Pesquisa no YouTube E posta no canal Não entendi É... Mediafire Ah, tá Entendi Você queria o meu save, né? Ah, tá É... Pra eu pesquisar no YouTube, né? E postar no canal? Então, Jardão Na verdade Eu teria que te mandar Pelo WhatsApp Lá no arquivo Creio eu que seja O arquivo, né? Do jogo O save Mas eu vou tentar Dar uma olhada, Jardão Já dormi, né? Parece que... O que é isso? Tá pegando fogo Meu Deus Ah, que tá de dia, né? O zumbi tá pegando fogo Bom, eu consegui dormir aqui Porque o que que saiu Saiu, né? Do mundo Bom, só tá eu aqui Então, beleza Ah, beleza Pelo menos já Já adiantou a noite já? Nossa, olha como é que tá a casa, mano Meu Deus, velho Olha como é que tá a casa, gente Nem parece mais que é uma casa isso aí, velho Nossa, velho Que tristeza, hein, mano Ainda vem esse Creeper do caramba Explodir aqui perto ainda também Jardão Ah, você manda... Bom, peraí Deixa eu ver o que vocês estão falando aí, mano É... Sim, é muito legal Beleza Olha, já tô com uma expectativa alta Já pra esse Ride online Beleza, Jardão Eu vou tentar mandar lá pelo WhatsApp Se eu aprender, tá bom? Como é que manda? Aí eu mando sim Goplay, mamão Seu Istanbul Guys Voltou a funcionar? Sim, Goplay Voltou sim Semana passada A gente fez uma live aqui De Brown Stars Se eu não me engano Se a gente não tiver feito ainda Me corri Ah, não fez não Ah, é verdade A gente não fez Mas amanhã tem Amanhã tem, meu parceiro Estambul Guys Aqui na Twitch No canal da Twitch Aqui, gente Estambul Guys Amanhã Semana passada eu ia fazer Mas não deu Pra fazer Eu fiquei tentando Algum aplicativo aqui Acabei nem fazendo Mas amanhã tem, meu parceiro Amanhã tem Estambul Guys Beleza, Jardão Facilita aí pra mim Então, mano Já facilita Já Manda lá esse vídeo Lá no WhatsApp Aí eu já mando Pra você já O save Faço uma cópia, né Eu copio O arquivo do save E já te mando Você só me manda O arquivo Que eu sei Colocar Beleza, Jardão Beleza, Jardão É pro Esse Jardão É um programador Maluco É É um gênio Nossa, mano Olha Até a nossa ponte aqui Foi destruída Caramba, velho Acho que caiu Alguns meteoros aqui Meu Deus, mano Tá tudo destruído Gente, nem parece Mais que é A nossa casinha A nossa casa Tá ligado Amanhã tem Google Play Isso aí, meu parceiro Chama seus amigos Chama todo mundo Que amanhã tem Estambul Guys Aqui no canal E na live De Estambul Guys Também amanhã Eu queria reagir, mano A alguns vídeos Estambul Guys Que eu vi no YouTube, cara Eu vi que o O Mussomano Aquele rapper lá Que faz Raps, né Zoando Paródicas Faz rap Zoando Batalha de Youtubers Isso, ele faz Batalha de Youtubers Batalha Com jogos também Personagens De rap Fazendo rap Tá ligado Eu vi que o Mussomano Fez um rap Uma batalha Com o Estambul Guys Meu Deus Que da hora Eu queria reagir A esse rap Amanhã Na live De Estambul Guys Também No final Da live Do Estambul Guys Eu queria reagir A essa batalha Que o Mussomano Fez Queria reagir Aqui com vocês Eu não vi ainda Só vi que ele fez Mas eu não Assisti A essa batalha Me lembrem Tá bom Gente Me lembrem Amanhã De reagir A esse É esse rap Do Mussomano Com o Estambul Guys Nossa Sensacional Na moral Tá Tô dando Várias voltas Aqui Tô dando Várias voltas Aqui Mas ó A casinha Tá assim Agora Tá toda Tá toda Deformada Coitada Eu tenho Umas tábuas De pinheiro Aqui É que mano Tem que lembrar Como é que tava A casa Será que eu consigo Ir construindo aos poucos Aqui Olha a porta Olha a porta Nada a ver Nada a ver Essa porta Meu Deus Não dá nem pra saber Como é que tava Aqui a casa O louco Não dá nem pra saber Como é que tava A casa Porque tá tudo Estranho Tá ligado Não tem nem chão Aqui Será que é assim Provavelmente Caramba A fornalha Caramba Não tem nem chão Aqui Tentar fazer o chão Pelo menos Goplay Falando nisso Faz batalha Com ele Batalha de Youtubers Muçulmanos Versus Mamavlogs Ah Moleque Ô Loco Bom Seria meu sonho Né mano Se ele me convidasse Pra fazer uma batalha Com ele Com certeza Eu faria sim Mas infelizmente Né Mas seria meu sonho Mano Eu queria muito sim Fazer uma batalha Com ele Mas ele tem que me convidar Tá ligado Eu não consigo falar com ele Tá ligado É ele que tem que me Convidar Infelizmente Fazendo o chão Aqui pelo menos Ô Goplay A Elisa tá na igreja Tá bom Daqui a pouquinho Ela chega aí Mas ela foi lá Pra igreja Deixa eu ir construindo Essa casinha aqui Fazendo o chão Pelo menos Né mano O chão não tem erro Né cara É só preencher aqui Ela tá bem sim Goplay Obrigado por perguntar Ela tá bem sim Beleza Bom O chão não tem erro É só ir preenchendo Aí quando acabar Essas minhas madeiras aqui Eu vou lá pegar mais Nas árvores E gente Me fala Como é que tá A live aí Pra vocês A imagem tá boa Se tiver travando Por favor me avisem O áudio da live aí O áudio do jogo Tá bom A minha voz também Tá boa Fala aí gente Pode dar um feedback Aí pra mim Porque é sempre importante Que vocês me digam Como é que tá Pra vocês aí Acabou as madeiras Tá Acabou as madeiras Tá Beleza Vamos pegar mais então Tem que preencher Tudo esse chão aí Vem Esse chão vai ser o teto Também Tá ligado Esse chão aqui Que eu pôr aqui em cima Vai ser o teto Do andar de baixo Também Tem que preencher tudo Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gabs Sai e entra no mundo Ah você não tá conseguindo Entrar não Gabs Beleza Eu vou sair do mundo E vou entrar de novo Então Gouplay Vou flopar no canal dele Pra ele batalhar com você Vou mesmo Que legal Gouplay Pode ir lá Gouplay Fica à vontade Eu fico muito feliz Quando vocês fazem isso Tá bom Eu fico sério Demais Eu fico muito Muito alegre Muito contente mesmo De ver vocês minando essa força Não só você Gouplay Mas também Gabs Todo mundo que tiver aí Quem quiser Flodar no canal do Mussomano Aí pra ele Convidar eu aí Pra fazer uma batalha de youtuber Com ele mano Pode ser mano Eu ficaria muito feliz De ver vocês fazendo isso Tá ligado Quem sabe um dia Ele nota Eu né E chama pra fazer aí Tá bugado Beleza Eu vou sair E vou Tá bom tudo Gouplay Muito obrigado aí pelo feedback Valeu Então é nóis Valeu Gouplay Onde tava travando Onde Ah ontem tava travando Mas hoje não tá mais Beleza Então Muito bom saber disso Vou sair do mundo E vou entrar de novo Então Nosso amigo Gabs Falou que tá Tá bugado aí Pera aí que eu já vou desbugar já Gabs Eita Crashou O jogo foi tudo aqui Crashou Foi tudo aqui Beleza Beleza Saí Saí até demais Digamos assim Era pra sair só do mundo Era pra ir só Era pra sair Só do mundo Só Acabei saindo até do jogo Meu Deus do céu Mas beleza Já vou entrar no mundo aqui Já de novo Você avisou né Gabs Tava bugado Bugadaço Espero que tenha saído Esse bug agora Tava bugando né Bom já tô entrando de novo Aqui no mundo Então Gabs Pode entrar Pode tentar entrar aí Ver se já tá suave Já Espero Espero que pra mim Também esteja Porra lá Gerando o mundo Gerando o mundo Prontinho Voltei Mamavlog está de volta Meu parceirinho Olha o mundo sendo renderizado Bonitamente Eita Bom Vamos lá Tava fazendo Tava preenchendo o chão Pegar mais madeirinha Para lá não Vou pegar madeira Para cá Vou pegar madeira Para cá Vou preencher aquele chão Só com madeira Com madeira mesmo Eita Acabou 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 Vamos pra outra árvore Só peguei Nossa Só tinha quatro Quatro só Mano O had quatro em quatro Vai ser osso Uma árvore zona maior Olha o tamanho Daquela lá Um naquela lá O had quatro em quatro Não dá não O tamanho disso aqui Boa Vamos lá Olha o Gabs Conseguiu entrar Isso aí Gabs Agora ajuda aí Gabs Ajuda aí A reconstruir a nossa casa Tá vendo Bastante madeira aqui Vou pegar mais ainda Beleza Acabou Beleza Onze Vou pegar mais Vou pegar umas trinta Né Vou pegar umas trinta Essa aqui é pequenininha Sacanagem Vou pegar essa maior zona aqui E aí Gabs Beleza Meu parceiro Ih Tá noitecendo Tá noitecendo Vai ficar mais Vai ficar mais Mais complicado Aqui pra pegar Ai caramba Cai aqui nesse buraco Ai meu Deus Viu Bora Fica até escuro Até não Difícil Até Viu com essa escuridão Aqui Já ouvi barulho de bicho Já Eita O caramba Tá vendo Calma 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 Relaxa Relaxa Beleza Dá Umas frutinha Tá Toma Tá Não Não Dá nem Pra olhar Pra cima Mano Ô Loco E o Gabs Já 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 se deu Mal Já Mano Ô Loco Gabs E aí Vaquinha 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 Ai, meu Deus. Meu Deus! Uma agulha escura, mano. Complica eu, velho. Complica eu essa escuridão toda. Beleza, vamos lá. Mais, mais. Muito escuro, mano. Porra! A noite complica demais. Beleza, Jardel. Muito obrigado aí. Depois eu vou dar uma olhada nesse vídeo. Aí eu te mando o arquivo do save, tá bom? Só tem a paciência aí. Que amanhã eu vou trabalhar. Aí se eu não mandar é porque eu não tive tempo. Mas eu vou tentar te mandar, ô Jardel. E como amanhã é quarta-feira, né? Amanhã é quarta, né? Isso. Amanhã tem Stumbleguys, mano. Mas eu vou tentar te mandar, meu parceiro. Caramba, mano. E agora? A noite é muito... A noite é muito difícil, velho. Acho que eu vou tentar me proteger. Isso sim. Tem quem aqui no mundo? Tem o Gabs. Olha o Gabs aí. Beleza. Ô, Gabs. E aí, mano? Beleza, Jardel. Beleza. É, pega a carne de porco aí. Vou recuperar a minha vida, filho. Olha lá, o Cake Science falando comigo. Como é que é? Vamos ao vlog. Você tem uma pessoa chamada... Mingazirra. 19 adicionado? Ixi, nem sei, mano. Tem tanta gente no meu... Na minha lista de amigos que eu nem sei, velho. Deixa eu ver aqui, peraí. Mingazirra. Mingazirra. Bom, aqui nos primeiros não tá, não. Caramba, procurar um por um aqui vai ser complicado, hein? Mingazirra, migazirra, migazirra. Caramba, é muita gente, filho. Mano, acho que não tenho não, hein? Mingazirra. Acho que não tenho não, pai. Eles viram alguma migazirra por aí, mano? Mingazirra. Mingazirra. Não tenho não, mano. Cake Science perguntou se eu tenho. Bom, mas eu não tenho não. Ô, Cake Science, não tenho não, velho. Vou falar pra ele aqui, ó. Não tenho não. E aí, Gabs? Pode falar, mano. Eu tava respondendo o Cake Science ali. Ele perguntou se eu tinha uma pessoa ali. Eu já tô levando dano aqui, já. Ô, caramba. Quem é que tá atrás de mim aí? Sai. Não gosto de que ninguém fique atrás de mim, não, vacilão. Sai com essas ideias erradas aí de ficar atrás de mim aí. Fala. Você é louco? Não gosto de ninguém atrás de mim, não, filho. Jardão, aqui é o Paulo. Se não é o Paulo Plínio na situação, meu parceiro. Paulo Plínio na situação. Jardão, só queria ficar de boa curtindo meu rolê. Jardão, tu vê primeiro os áudios e depois tu vai no vídeo pra você entender. Beleza, Jardão. Gabs, nem queria falar nada, mas hoje eu vim a pé com a menina. Ô, louco, Gabs. Aí sim. E aí, Gabs? Rolou ou não rolou, mano? Só quero saber disso, mano. Já vou logo no... Já quero logo saber do que interessa logo, velho. Rolou ou não rolou, tá ligado? Ou só cansou as pernas andando, só. Tá chovendo, hein? Ih, Jardão, tá encalhado. Tadinho do Jardão. Também, né, Jardão? Já pegou a cidade inteira, velho. Aí não sobrou mais ninguém mesmo. Você tinha que reservar pelo menos uma pra tu... Sossegar, tá ligado com ela? O Jardão já pegou a cidade dele inteira, né? Bom, o objetivo era pegar madeira, né? Pra preencher lá a casa lá. Mas como tá de noite, velho, complica muito, velho. Rolou não, Gabs? Hoje! Porra, Gabs. Alcançou as pernas. Também, vai. Pensa pelo lado positivo. Não foi só você. Saiu no 0x0 ainda. Jardão, o mal é nós que tem que ir atrás das meninas. Ou se... As meninas que tem que correr atrás de nós. Ah, você quis dizer se é nós que tem que correr atrás das meninas? Ou se é elas que tem que correr atrás de nós? Mano, tem que ser igual, cara. É isso que eu penso. Tem que ser igual, tá ligado? Tem que um correr atrás do outro e é isso. Se perceber que não tá muito afim, sai fora e vai atrás de quem queira. Mesma coisa pra menina também. Se a menina notar que o moleque não quer muito, velho. Vai pra outro. Vê aí quem quer mais. Ah, pode ficar se fazendo de difícil no cola não, hein? Gabs, eu apenas desci um morro de bairro rolando porque caí. Meu Deus, como assim? Como assim, Gabs? Caiu. Rolou o morro abaixo. Caiu, velho. Você tava com ela, Gabs? Que história é essa aí, mano? Olha lá, do nada. Mais umas histórias do tio Gabs. Essa é mais recente ainda, hein? Meu Deus, maluco. Rolou o morro abaixo, velho. Vou proteger aqui, mano. Aê! Mais uma história do tio Gabs. Essa é mais recente, hein? Mas não é falando nada, não. Eu só peguei uma menina já faz uns três dias dentro do banheiro. O nome dela é a área. Ô, louco, lembra até o nome, Jardel. Eita, tá carente. Se lembra o nome é porque ficou carente, hein? Porque gostou, hein? Olha, gostou. Foi bom, né? O banco lembra até o nome, velho. Treze dias, Jardel. Ó, é recente, pô. Você é louco, se Jardel pegou todo mundo já, velho. Sobrou ninguém. Ele tá sobreviveu até o dia amanhecer, mano. Será que tem só eu aqui? Ah, tem o Kicksize também. Não sei se ele tá dormindo ou não. Porque eu vou lá dormir também na cama. É ali a nossa casa, né? Criou que seja, deixa eu ver. Tá meio estranha essa ponte aqui, acho que não é não. Ih, não, 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 não. Ih, não, não, nossa casa não. É uma casinha aí, ó. Mas tem cama aqui, velho? Tem cama não, tudo arregaçado essa casa aqui. Acho que foi aquela casa que a gente invadiu, mano. Que o maninho não deixou. Que eu queria, quer dizer, que o maninho não... O maninho não queria que a gente invadisse a casa, tá ligado? Aí o que acontece? Tinha uma... Tinha um aviso na porta da casa. Eu não percebi esse aviso, ó. Eu já fui entrando na casa, tá ligado? Eu fiquei curioso. Eu já fui entrando na casa. Depois que o... A pessoa que tava junto comigo, ela avisou que tinha um aviso na porta. Aí eu saí, olhei o aviso e falei, eita, no aviso tava escrito... Que não é pra invadir a casa, tá ligado? Senão o dono ia atrás, né? Ia... Ia pegar. Aí depois que eu invadi, que eu vi esse aviso, eu falei, eita, louco, ferrou, malandro! Foi essa casa aqui, não. Toma. Deixa eu ver o que vocês tão falando aí. Não é nada, só um selinho e ela saiu surtada. Ô, louco, saiu surtada por quê, Jardel? Que selinho é esse? Ô, louco! O que que tu tem nesse selinho, Jardel? Malandro! Fez a mina surtar com selinho. Esse Jardel é brabo mesmo, hein? Ô, louco, Jardel! Me ensina isso aí, mano! Como é que faz uma mina surtar com selinho? É esse Jardel, mano! É o Don Juan! Segura, mamão! Eu nunca mais vou tirar o save do mamão! Ô, louco! Olha aí! Já vai até baixar o GTA. Jardel, quando acabar a live, pelo amor de Deus, vou esperar o teu save. Eu nunca vou tirar. Eu te juro, prometo. Ô, louco! Aí sim, Jardel! Já vai amanhecer, já, todo jeito. Ah, 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 ah! Beleza. É... Dá pra pegar umas madeirinhas já, será? Vamo lá. Meu fã número 19, 98, colocou seu número de celular. É eu, Jardel! O que que sai está convidando ali, mano, pro mundo, mas... Ele está jogando na série, pô. Beleza, Jardel! Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar ir te mandar, sim. Deixa eu tomar uma água aqui, velho. Tá complicado aqui, peraí. Bom, beleza. É... Vamo lá. Histórias do Titio Gabs. Como falei, estava indo a pé com a menina. Hoje, hein? Isso aconteceu hoje. Mas aqui, perto de casa, tem uma descida enorme. Uns 14 ou 15 metros. E era muito... Inge... In... 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 Vamo lá. Quem souber, é isso. É... E pra piorar, tinha muita pedra. E era o único caminho. Então, eu e ela fomos descer. Só que eu escorreguei numa pedra maldita. E descer rolando uns 13 metros abaixo. Meu Deus, Gabs! Olha, Gabs. Com certeza deve ter ficado umas cicatrizes. E olha, vai... Vai ser ruim. Quando você olhar pra essas cicatrizes, viu, mano? A lembrança que vai vir. Caramba, mano. E a menina, tipo... Ficou rindo da tua cara, né, Gabs? Qual foi a reação dela, mano? Queria muito saber qual foi a reação da menina, velho. Tipo, ela deixou quieto ou ela te ajudou ou ficou rindo? Gouplay, voltei depois de flopar no canal do Mussomano. Aí sim, Gouplay. Que legal, mano. Muito obrigado, Gouplay, pelo apoio, viu? Muito obrigado, né, pela força aí. E é nóis. É... Vamo lá. Mó mico, Gabs. Ô, né? Pô, se acontecesse isso comigo, eu nunca mais ia conversar com a menina, tá ligado? Eu ia fingir que eu desinteressei, tá ligado? Tá ligado? Sei lá. Só pra eu me sentir que eu tô saindo por cima. Porque, mano, sério. Como é que conversa com a menina agora, depois disso? Como que conversa com ela, mano? Tamanho dessa aranha até, doida, é? A aranha é muito... Tante, mano. Alô, trovão. Bom, é... Acho que eu ia me perder de novo, mano. Cadê a casa? Deve estar pra lá a casa, mano. Vou pegar só mais algumas madeiras, mano, pra poder... Colocar lá na casa, né? Gabs, ela viu eu rolando uns 13 metros e ficou rindo. No final, ela quase caiu também. Ah, meu Deus! Ô, louco, mano. Quase, quase que ela caiu também, mano. Também ficou rindo de tu, mano. Cê é louco, mano. Pô, a menina é mó filha da mãe também, em vez de ajudar, mano. Ah, mas imagina a cena também, né, cara? Sei lá, mano. Sei lá, velho. Caramba, que rica, hein, garoto? Meu Deus, velho. Pô, tá dando uns trovão brabo aqui, hein, mano. Tomara que o trovão não caiu na nossa casa, lá. Será que é pra lá a nossa casa? Bom, não sei. Eu só tô indo, só, mano. Eu me perco fácil demais aqui, né, mano? Caramba. Nossa, velho, tá uma chuva. Tá uma tempestade feia aqui, hein. É... Gabi, minha mochila de preto foi pra marrom. Caramba! Trocou. Ah, pelo menos uma coisa, né? Trocou de cor a mochila. Não, mas foi, 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 foi feio o negócio, hein, Gabis? Ô, louco. Gouplay, uma pergunta mais mal. O seu Minecraft é pago ou baixado por Mediafire? Eu não vou mentir, não, Gouplay. É pelo Mediafire, mano. Infelizmente, tá ligado? Eu não tenho condições de pagar 40 reais só pra jogar um jogo, mano. Infelizmente, não está na minha realidade. Vai entrar, Gabis? Pode entrar, fica à vontade aí. Gouplay, eu falo na lata mesmo. Não tenho condições pra comprar o Minecraft e baixei pelo Mediafire. É nóis, Gouplay. Tamo junto. É a tropa do Mediafire, meu parceiro. Ah, mano. Claro, né, velho? É muito caro, mano. Vai cagar, mano. 40 reais num joguinho desse aqui. Beleza que é muito legal, né, o jogo. Pá, mas... Você é doido, mano? 40 reais, velho. 40 reais! Não dá, né, mano? 40 reais não dá. Tá travando o meu jogo, hein? Tá travando, tá travando. Sai, Creeper! Ai, meu Deus. É nóis, Gouplay. Isso aí é a tropa do Mediafire, meu parceiro. Isso aí, mano. Bom, já estou perdido de novo, gente. Novamente, Mamau Vlogs perdido, como sempre. Gabs, e o pior, tava todo mundo do lado de fora. Meu Deus! Meu Deus, Gabs. É sério, mano. Todo mundo viu um moleque rolando a... Ladeira abaixo, mano. Cara. Coitado, Gabs, velho. A menina ter passado vergonha na frente da menina. Ainda passou vergonha na frente de todas as pessoas. Ô, louco. Ficou famoso, hein, Gabs? Pelo menos. Ficou famoso como, né... O moleque que sobreviveu a um rolamento. Ai, caramba, Clipper. Gabs e suas histórias, né, Gouplay? Ô, louco. Esse Gabs é sensacional, mano. A vida dele é uma aventura insana. Eu queria passar um dia na pele dele, cara. Ia ser umas aventuras loucas que eu ia contar pro resto da minha vida até, mano. Só um dia só passando como sendo ele. Bugou de novo, Gabs? Você quer que eu entre... Você quer que eu saia do mundo e entre de novo? Eu saio do mundo aqui, então, mano. Aí eu entro de novo, então. Gouplay! Que nem aquele mesmo que eu vi no canal de Minecraft Memes. Vamos esperar uma vez no ano ficar de graça. Aí, né, aí nós instala. Isso aí, Gouplay. Aí nós instala e já era, mano. Porque uma vez que você adquire o Minecraft, né? Aí ele é seu pra sempre, creio eu, né? Aí ele é seu pra sempre. Você não precisa pagar de novo depois. Aí é suave. Bom, beleza então, Gabs. Eu vou sair do mundo e vou entrar de novo, então. Vou sair e vou entrar de novo. Vou aproveitar e vou ir no banheiro aqui também. Vou ir no banheiro rapidão. Eita, crashou de novo. Caramba, tá crashando toda hora que eu saio do mundo, velho. Que doideira. Toda hora que eu saio do mundo, ele crasha. Bom, vou entrar aqui no mundo, então. Aí você vai entrando aí, Gabs. Quem quiser jogar também, Gouplay. Quem quiser jogar aqui junto com a gente, fica à vontade, tá bom? Pode entrar no meu mundo aí. É só me adicionar no seu Minecraft. Mal vlogs, tudo junto. E aí você varar nos seus amigos lá perto em mim. É pra você entrar no nosso mundo aqui, ó. Sobrevivendo com uma maldade, meu parceiro. Tô entrando de novo aqui no mundo, gente. Aí eu vou ir no banheiro aqui e já volto, beleza? Já volto. Tchau. 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 Vamos lá. 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 Ah tá, eu já li isso aí. Gabs, doido, eu virei 12 mortais pra trás. Meu Deus, Gabs, virou um atleta olímpico. Virou um atleta olímpico, Gabs. Mano, se alguém tivesse gravado isso, mano, tu já ia ser convocado pras próximas Olimpíadas, com certeza. Ô, louco. Gabs, no fim ela me chamou de rola bosta. Gabs, Gabs, então esquece, velho, esquece ela, já era, já era, acabou, Gabs, acabou, velho, acabou. Se a menina te chamou de rola bosta, se a menina te chamou de rola bosta, velho, depois disso, esquece, Gabs, nossa, mano, o máximo que você vai conseguir ser amigo dela, Gabs, infelizmente, mano. Meu Deus, a menina já deu até um apelido pra ele, mano. Caramba, velho. Google Play de Mau Mau Vlogs vai ser Mau Mau Perdido. Ah, eu só fui no banheiro aqui só, pô. Rapidão. Jardão, Mau, vou falar um resumo com o que você vai fazer, sabe, porque eu não achei o vídeo quase igual, sabe, aí o título do vídeo é como você desinstala o GTA sem perder o save. Ah, tá, mas não fica assustado, só o vídeo que eu encontrei pra dar um exemplo. Beleza, beleza, então, Jardão. Google Play, tô assistindo a live, carregando o celular. Aí sim, que legal. Google Play, acho que vou entrar, peraí, beleza, beleza, pode entrar, fica à vontade. Jardão, eita, olha o textão do Jardão, beleza, vamos lá. Jardão, agora você te fala como você vai fazer, você, calma aí, calma aí. Fala como você vai fazer, você vai no GTA Sanandas, aí aperta em offline, sabe, né, de início. Vai aparecer, continua, aí não aperta, aí você vai no lado direito, continua, aperta aí depois que você apertou do lado direito, continua, aí você vai pro outro lado direito, aí aperta, vai aparecer um nome. Lá sabe qual é que é o nome, pode aparecer diferente. Aí você vai em Android, data, procura a pasta do GTA Sanandas, aí você vai em files e procura o número que tava lá. Ah, tem que procurar uma pasta com o mesmo nome do save dentro do jogo lá. Tem que procurar um número lá. Ah, tá, entendi, porque tem... Tem uns seis, então, né, tem uns seis lugares lá pra você poder salvar o jogo, né. Tem que ver em qual número que tá. Ah, entendi. Not like this. Ah, o Jardá mandou um emoji. Quando eu vou... Bom, quem que tá no mundo aqui comigo? Deixa eu ver. Quem tá no mundo aqui? O Gabs. Ô, Gabs, vou dormir, velho. Eu morri, aí eu nasci aqui na nossa casa, né. Então eu vou dormir aqui. Se você estiver por aqui, você já vem aqui pra dormir também. De dia é melhor, mano, pra fazer as coisas. E aí, Gabs? Onde que tu tá, mano? Bora dormir, pô. E aí? E aí? E aí? E aí? O Gabs não vem dormir, mano. Ah, ele tá aqui. Opa, aí sim, Gabs. Bora, bora, bora. Go play! Pera aí, go play. Eu vou falar um negócio. Uma vez um moleque de 16 anos estava andando de bike na minha rua. Ele foi... Ele... Ele foi virar pra direita e bateu na calçada. Ele mesmo se xingou. Ô, louco! Ele deve ter xingado a bike, provavelmente. Porque, mano, se xingar é a mais, caramba. Ele deve ter xingado a bike. Eu também faço isso também. Eu xingo a bike, mano. A mãe não virou? Tá ligado? Tipo... Tento botar a culpa em alguém, mano. Aí a bike, como a bike nunca vai responder nada, né, pra você, então... Ela sempre acaba sendo a culpada da história. Beleza, Jardel. Pode ir lá jantar, meu parceiro. Se quiser jantar assistindo a live do Momovlogs, pode ficar à vontade também, meu parceiro. Porque a sua janta fica muito mais completa com a live do Momovlogs, com certeza, viu? Opa! E aí, Johnny Gamer? Bem-vindo à live, Jardel. Ai, olha, quase, quase. Johnny Gamer, espero que você goste da live, meu parceiro. Tamo junto. Um salve aí pra você. Eu ainda vou passar uma live inteira sem falar pra deixar o like, cara. Eu juro. Porque aqui na Twitch não tem like, né, mano? Não dá pra deixar o like aqui na Twitch. Só de me seguir já tá bom demais. Tá emocionado, Johnny? O que aconteceu, mano? Johnny, e aí, go play. Vi seu canal lá, infelizmente você parou. Bom, vamos lá. Bom, mano, o Free Fire tá cheio dos hacks, ô louco! Sério mesmo, mano? Doideiro, hein, mano? Sério? E o Free Fire tá atualizando sempre, né? Tá tendo várias atualizações no Free Fire, mano. E mesmo assim tá cheio dos hacks, caramba. Aí não dá, né, mano? Bom, vou tentar preencher o chão aqui. Mas o que esses hacks fazem aí, mano? O que tá acontecendo? Tem uns caras voando. Os caras dando cambalhota. Porque hack pra mim é isso, mano. Na moral. Hack pra mim, cara, é os caras voando, tá ligado? Oxe, eu sou da época que eu ia jogar um jogo de tiro. Eu vi uns gorila no meio do jogo, sabe? Uns bagulho doido. Sei lá, mano. Eu vi uns caras com umas armas que nem existem no jogo. Oxe, eu vi uns caras voando. Isso é hack pra mim, tá ligado? Tá ligado? É, o canal do Google Play oficial aí também é legal também, mano. Eu assisti um vídeo dele lá. O Google Play, o legal dele, mano, é que ele é bem animado também no vídeo, mano. Bem animadinho também. É legal de assistir o vídeo do Google Play. Essa madeira aqui que eu peguei é estranha, mano. É diferente da que eu tava colocando aqui. Eu vou tentar preencher mesmo assim. O Google Play também já deu o ídolo. 1 Mal Vlogs, 2 Paulinho Louco. Ah, ô louco! Aí sim, meu Deus! Paulinho Louco é top demais, mano. Aqui na Twitch ele tá sempre fazendo live também. Eu gosto das lives dele. Muito obrigado, Google Play, pelo carinho. Tamo junto, meu parceiro. Jardel, a cabeça dos jogadores fica no céu. Johnny, já já eu entro aí. Vou postar um vídeo, shorts. E já jogo aí. Beleza, Johnny. Fica à vontade, meu parceiro. Quando você quiser vir aqui, tá bom? Jardel, esses hacks usam bala mágica. Dá de atirar dentro da casa, meu Deus. Ah, tá. Isso também, isso também. Isso é hack pra mim também, tá ligado? Isso sim é hack pra mim também. Quando o cara dá um tiro e a bala atravessa tudo, tá ligado? E além de atravessar tudo, vai certinho na cabeça, mano. É uma bala que persegue a cabeça das pessoas, tá ligado? Isso é hack sim pra mim também. Mamãe, eu já tô comendo. Ô, louco, Jardel, o que é isso? O que é isso? Do nada, mano. Ô, Jardel, tô tomando a Twitch aqui, Jardel. Ô, é live de família, mano. É live pra, sabe, pra você colocar na televisão, pra família, família inteira assistir, Jardel. O Jardel se emocionou demais, mano. Como assim, Jardel? Beleza, mano. Tá, mas... Né, peraí, mano. Ih, Deus. Foi tão bom assim, Jardel? Caramba, não se segurou, mano. Esse Jardel é um brincalhão, né, mano? Gouplay, eu gosto de fazer o que eu gosto. Entendeu, mamão? Isso aí, Gouplay. Tá certinho, mano. É assim que tem que ser mesmo. Jardel, você pensou besteira, né, Mauro? Ô, louco, e como que não pensa, mano? Ó lá, mano, até o Gouplay tá perguntando, ó. Tá vendo? Ó o que tu fala, mano. Só zoou, né? Tô ligado, tô ligado, filhão. Vamos pegar mais madeira aqui. Como que é? Jardel, eu falei que eu já tô comido, tipo, pastel. Ô, louco, te... Te comeram igual um pastel, Jardel? Que fita é essa, mano? Tá ficando cada vez pior, Jardel. Tá ficando cada vez pior, meu Deus. Meu Deus, Jardel. Não sei nem se eu vou continuar lendo essas mensagens, mano. Igual um pastel, mano. Meu Deus. Te amassaram, então, tá ligado? Eu amassar de pastel. Passaram aquele... Tá ligado aquele rolo que passa no pastel pra deixar a massa fininha? Passaram o rolo de massa de pastel no Jardel, coitado. Eita, o que é isso? O que é que tá aqui atrás de mim? Meu Deus. Ah, o Gabs. Eu tô pegando as madeiras pra preencher ali o chão ali. Johnny tá postando vídeo shorts. GoPlay, é Johnny. Sua série de GTA San Andreas tá top. Sim, verdade. Tá muito legal, mano. Johnny, tá top mesmo. GoPlay, é sério. Mais dois de GTA. Com certeza, Johnny. Jardel, quem aí gosta de comer miojo cru? Ô, louco, não. Existe mesmo? Eu achei que era meme. Existe mesmo gente que gosta de comer miojo cru, mano? Eu achei que era meme isso aí, véi. Meu Deus, gente. O que acontece, mano? Ué, três minutinhos só pra ficar pronto só, mano. Sério que não aguenta esperar esse tempo. Eu não gosto não de comer miojo cru, não, véi. Você gosta, Jardel? Caramba, mano. Eu tô louco. Qual que é a brisa, mano? Eu nunca entendi, mano. O bagulho tá cru, tá ligado? Era só três minutinhos só pra ficar pronto. Tamanho dessa árvore. Eita. Tamanho dessa árvore. Pegando mais madeirinha. Mais madeirinha. Será que dá pra pegar mais ainda? Tá, beleza. Vai longe isso aqui, hein, mano. Caramba. Será que dá mais? Dá mais? Dá mais? Dá mais? Dá, né? Dá, né? Tá, beleza. Acabou. Beleza. Bom, tem 15 já. Será que dá já pra... Usar lá, mano? Acho que dá, vai. Senão eu vou me perder também. Vai complicar tudo. Vamos voltar lá. Ahem. Bom, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Vamos ver. Johnny, postei agora. Eu vou entrar aí pra dar uma ajudada. Beleza, Johnny. Vem aqui que tá precisando de ajuda, viu, mano? Você lembra, né, Johnny? Que aconteceu com a nossa casinha aqui, mano? Sei lá. Aconteceu uma tragédia. Um meteoro caiu. Não sei exatamente. Só sei que estavam falando que tava pegando fogo. Aí, quando a gente chegou aqui na casa, não tinha quase nada. Não tinha quase nada já, mano. A casa tá irreconhecível. Tá bem destruída mesmo. Gouplei, nosso Jardel te comeram tipo pastel. Você viu, Gouplei? Olha as ideias, Jardel, mano. E o Jardel vai dar uma comida. Oxe, esse Jardel... Esse Jardel... É, esse Jardel é complicado. Gouplei, nossa, Jardel vai... Gouplei... Vai coer alguém? Ai, caramba. Johnny, você viu o episódio de GTA hoje? Eu acho que sim, Johnny. Eu acho que eu vi, mano. É um que você tá fazendo nas últimas missões lá do... Do aeroporto, né? Aquelas missões lá do aeroporto abandonado. Com o Toreno. É aquela missão... É o episódio que tem aquela missão que você... Tem que explodir o avião lá em cima, né? É a entrada de moto no avião. Aí explode ele lá em cima lá e pula do avião. Depois... Eu assisti, Jardel. Eu assisti... Jardel, não. Johnny. Eu assisti esse episódio, Johnny. Eu acho que é esse, né? O último, né? Jardel, eu tô falando que vou dar uma comida pra meu cachorro. Ô, louco! Envolveu até o cachorro, Jardel. Meu Deus! Ô, louco, Jardel. Deixa o cachorro em paz. O cachorro não curte esses bagulho não, velho. Jardel não perdoa nem o cachorro, malandro. Cuidado, Jardel. Onde vai parar isso, velho? Tadinho do doguinho. Johnny, se não viu... Aconteceu duas doideiras inacreditáveis. Falando sério. Caramba, é mesmo não. É mesmo. O bagulho foi tenso também. Eu não vou nem dar spoiler, cara. Eu não vou dar spoiler. Quem quiser assistir o episódio de hoje do Johnny Gamer da série GTA dele, mano. Cada episódio tá sensacional, velho. Sério, demais. Jardel, mal não esquece de mandar o save. Super fácil. Beleza, Jardel. Beleza. O play também gosta. É nóis, Jardel. A tropa do miojo cru. Meu Deus! Gente, eu não gosto não, mano. Eu acho que eu devo ser o único ser humano que não gosta de comer miojo cru. Eu já tentei comer já, mano. Mas eu não gostei, mano. Johnny, eu vou entrar aí, mal. Beleza, Johnny. Jardel, mal. Eu vou experimentar o miojo cru que você vai gostar. Já experimentei, Jardel. Já experimentei. Não gostei não, velho. Johnny, vou fazer o portal do Nether. Ô, louco. Aí sim, Johnny. Que da hora. Uma hora de live. Beleza, go play. Vamos para mais uma hora, então. Vamos para mais uma hora, meu parceiro. Eita, estão me regaçando ali. Johnny, sim, eu vi. Foi triste. Jardel, não esquece mal quando acabar a live. Beleza, Jardel. Meu Deus, o cara tá me regaçando. O que está acontecendo aqui, mano? Ah, tá de noite já? Caramba. Nossa, não. Tá de noite já, mano. Vou deitar aqui, mano. Johnny, é que eu já terminei todas as missões do deserto. Johnny, sim, que eu falo ali ainda. Você ouviu o barulho do avião perto da minha casa. Ah, é verdade. Bem na hora que você estava fazendo aquela missão, passou um avião também em cima da sua casa também. E olha que você falou que não é normal passar muito avião, né? Onde você mora, né? Uma coincidência bem legal mesmo. Vai dar ração, né, Jardel? É, tô ligado nessa ração aí que tu vai dar. Gupley falando do Paulinho. Ele está fazendo live agora. Passar lá no final da live. Beleza, Gupley. Dá uma passadinha. Pode deixar. Johnny, já entrei já. Beleza, Jardel. Meu cachorro gosta de meu jucro. Meu Deus, Jardel. Até seu cachorro. Ah, o cachorro eu entendo, tá ligado? Cachorro come de tudo, mano. Cachorro é doideira mesmo. Cachorro é doideira. Se tu der uma meia pra ele, ele engole a meia. Então, eu entendo. O cachorro eu entendo. Agora, a gente, mano. A gente é complicada. Eu não gosto não, velho. De meu jucro, não. Johnny, aí. No Mine, achei uma abóbora na caverna do nada. Meu Deus, Johnny. O que acontece com você, Johnny? Que tipo de abóbora? Como assim? Aquela abóbora mesmo? Normal mesmo? De, de, de... Tipo, aquela laranja? Laranja mesmo? Caramba, Johnny. Pô, esse Johnny, meu Deus do céu, mano. As coisas acontecem só com ele, velho. É incrível. Gupley, se pudesse, ficava 24 horas de live aqui no canal. Que legal, Gupley. Que top. Fico feliz aí que você gosta, mano. Jardel, meu cachorro também gosta de açaí. Meu Deus, o cachorro do Jardel é sensacional. É o cachorro mais sensacional que eu já vi, mano. O cara come... Olha, o cachorro do Jardel come miojo cru. Caramba, mano. Dentro da caverna, velho. Tipo, nada da ver, tá ligado? Jardel, o cachorro da cara, a Gabriela, ela bota cabelo com açaí e ela come. Oxe, o cachorro come cabelo. Meu Deus, cabelo com açaí. Pode não, hein? É maus-trato, hein? O louco, velho. Quem é que dá cabelo pro... Coitado do cachorro comer, velho? Ponto de invocação definido. Cadê, cadê, cadê? Cadê, Johnny? Foi você que fez esse ponto de invocação? Vou colocar... Vou colocar esse aqui, ó. Beleza. Beleza. Apareceu ali no chat, ali, mano. Ponto de invocação definido. Doideira. Doideira, mano. Dá cabelo pro cachorro. Faz ideia. Beleza. Existe de mais madeira, né, mano? Pra colocar aí, ó. Esse cara tá destruindo, mano. Esse cara tá destruindo, velho. O que vai fazer aqui, então, gente? Fala, então, o que vocês querem colocar aqui que eu coloco, pô. Eu tava só preenchendo esse teto aqui, mano. Vou destruir aqui, tá, pra vocês aqui, então. Opa! Oxe! Ai, caramba, ô! Vacilo, mano. Vacilo, vacilo. Pera aí. Pera aí, filha da mãe. Beleza. Beleza. Ah, você quer que eu coloquei dessa mesma madeira? Caramba, mas aí também, né, velho? É o que essa madeira aí? Como é que é o nome dela? Como é que é o nome dessa madeira aqui, gente? Vocês sabem que aí eu vou pegando pra poder colocar mais aí. Ah, eu tenho aqui, ó. Tábua de madeira de carvalho. Eu tenho. Beleza, então. Meu Deus, mano. O que aconteceu, velho? O que aconteceu com a minha madeira? O que aconteceu com a minha madeira? Puxa! Mano, às vezes acontecem esses bagulhos que nem eu entendo também, cara. Minha tábua de madeira de carvalho tava aqui, velho, sumiu. Bom, é isso. Tá aqui, velho. Acho que eu tinha transformado ali, tá? Eu tinha construído um bagulho ali, lembra? Já recuperei, já. Tá aqui. Então é isso. Essa daqui, então, que eles querem que eu coloque aqui, ó. Então vamos colocando aqui, então. É essa, né? Espero que seja, mano. É essa mesmo, ó lá. Espero. Bora. Beleza. Vou comer também uma frutinha também. Essa é outra, Johnny? E como é que é o nome dessa daí, então? E como é que é o nome dessa daí? Essa mais escurinha. Ai, caramba. Essa que o pessoal tá usando é Pinheiro. Ah, Pinheiro. Google Play, qual time você torce mal, mal? Eu torço pro Santos, mano. Tá, e pra fazer Pinheiro? Pra fazer Pinheiro? É pegando aquelas madeiras das árvores mesmo? Não, 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 não. Eu faço a bancada Ela vem pra cá, beleza Depois que ela vem pra cá Me fala aí, gente, no chat Como é que eu coloco ela no meu inventário A bancada Ah, não, tô ligado Já tem uma bancada aqui já Tá, já tem uma bancada aqui Ah, eles já completaram já aqui Tá suave, então Eu podia completar aqui, ó Só com essas madeirinhas mesmo Ih, o Johnny tomou um lobo Do nada Aí sim, Johnny Caramba, velho Esse Johnny é sensacional mesmo, né, velho Do nada o cara tomou um lobo, velho Johnny, a madeira de pinheiro é as árvores marrom mesmo As árvores mais escuras Então Beleza O que tem do lado da casa O Play, Momol, sabe que você é muito legal Na moral, se inscreve logo nesse canal Uá Aí sim, o Play Que legal, mano Tamo junto Johnny, domei um lobo Quase, olha, quase domesticou dois lobos Meu Deus Esse Johnny é demais, hein Nem os lobos resistem ao Johnny Bom Mas o... O Gabs já... Terminou? Peraí Deixa eu tirar isso aqui Não, caramba As madeiras Que tem que colocar ali Então É dessas árvores mais marrom Mais escura Deixa eu ver Essas daqui Johnny Tá querendo ferro Vamos Vamos minerar aí, Johnny Se quiser Eu vou minerar com você, mano Ó, o Johnny Tá tentando achar uma caverna já Eita, já vai se aventurar Já, hein, Johnny Oxe, não é essa não, mano Eu já tenho que fazer Tá diferente, ó Tá ligado? Tora de pinheiro Tá ligado? Deixa eu ver o que eu consigo fazer Com essa tora de pinheiro Tábua de madeira de pinheiro Ah, isso aí, ó Tora de pinheiro Tora de pinheiro Acho que eu já ia ajudar ele já, né, mano? Aí, ó, prontinho. Bom, é isso, mano. O bagulho tá fluindo aqui, tá fluindo, tá fluindo. Ó aqui, ó, a plaquinha aqui do... Tadinho, mais um velório aqui que aconteceu, faz tempo. Tô mula do Tecnoblade. Um bichinho de estimação, um mascotezinho aí que se foi na nossa série. De uma pessoa da vida real. Vai na paz. Deve estar com Deus agora. Tá escrito aqui agora mais também. Vamos lá. Tecnoblade, você foi uma lenda. Lenda, né? Era pra ser lenda. Tá escrito linda. O louco, cara... Ô, Johnny! Tu fez seu lobo matar o porquinho. Tadinho do porquinho, Johnny. Meu Deus! O louco. Olha o Johnny ensinando o lobo dele, velho. Fazer coisa. Vai ensinando o lobo a caçar já, tá ligado? É... Madeira de pinheiro também? É isso aí? Né, Gabs? Vou tentar te ajudar aí, mano. Johnny é em busca de ferro! É isso aí, Goplé. O Johnny é só em busca do ferro lá, mano. Se aventurando sozinho. O maluco é bravo, hein? Ele e o lobinho dele. Beleza. Deixa eu ver. Alguém adiciona a Mingazinha e convida no server. Acho que... Ah, quer que convide Mingazinha19? Mas ela tá na live, mano? Fala pra ela vir na live aí, ô, Cake Science! Deixa eu ver. Fala pra... Vim na live. Vamos ver. Fala pra Mingazinha. Fala pra essa Mingazinha vir na live, pô. Dá um... Dá um salve aí pra nós aí. Eu já cumprimento ela. E é isso. Ela já participa aqui da série com a gente. E aí? O Gabs quer bastante vidro, mano. Caramba, eu nem sei como é que faz vidro. Deixa eu ver se estão falando aí. Goplé. Johnny em busca de ferro, enquanto o Mamal tem diamante. Então, né? Johnny, já tô fazendo meu cachorro treinar já. Ô, louco. Já tá treinado já o bichinho do Johnny, vai. É, o Johnny tem diamante também. Goplé faz o machado do Mamal mais rápido pra pegar madeira. Como é que faz o machado aí, velho? Fala aí pra mim. Eu vou pegando aqui umas madeirinhas. É a mais escura, né? A madeira mais escura. Ai, meu Deus. Vou aí nessas árvores maiores, meu. Olha o tamanho dessa árvore. Você é doido. Beleza. Se eu tenho diamante ou Goplé? Veremos. Diamante eu tenho 15. Será que dá? Esqueceu do que, Goplé? Graveto? Graveto eu acho que eu tenho sim. Se não tiver também é rapidão pra arrumar. Tenho sete graveto, mano. Peguei 15 já. Eita, agora tem que voltar pra lá, pô. Pra casa lá. Começar no ITC também. Bora. Bora, filhão. Sobe isso aí, pô. Rapidão pra subir. Beleza. Eita, olha o bicho. Oxa, olha o bicho aqui. Vai, vacilão. Vai da nossa casa. Fala o peito. Boa. Vem, mano. Deixa eu te ajudar aqui. Bora. Vim pra ajudar aí. Se eu estiver atrapalhando, você me avisa que eu... Que eu paro. Mas eu vim pra ajudar. Ai, caramba. Caí. Ai. Cara, faz o seguinte. Eu vou ajudar dando conta desses bichos aqui. Pelo amor de Deus, mano. Bando de bicho chato, mano. Não vou ficar aqui, não. Vou ir pra outro lugar, senão vou atrapalhar ele aqui, velho. Faz aí que eu faço aqui, ó. Tem só 14, só, mano. Johnny, é uma pergunta que eu quero que a maioria responda. Beleza, Johnny. Clica na bancada de trabalho. Beleza. Vamos ali na bancadinha, então, mano. Tem uma bancada ali. Oxe, esses zumbis também é complicado, hein. Ei, zumbizão. Toma. Tem uma bancada por aqui, ó. Cadê a bancadinha que tinha aqui? Aqui. Bora. Prontinho. Cliquei na bancada de trabalho, aí. Tutoriais do Google Play agora, hein. Vamos lá. Vamos ver se o Google Play é bom de tutorial, hein. Bora lá, Google Play. Olha o podcast do Johnny, aí sim, Johnny. Que legal, o podcast do Johnny. Vamos lá. Vocês querem que eu faça uma nova série de Mine no meu canal semana que vem? Mas é claro, Johnny. Mas, ó, Johnny, faz o seguinte. Quando você... Deu umas tosse aqui, mas, ó. Ô, Johnny, faz o seguinte, mano. Inicia a série de Minecraft, mano. Quando você vê que você consegue fazer vários episódios. Se você vê que você vai conseguir fazer só um, assim, de vez em quando, aí nem compensa. Mas se você vê que você consegue fazer vários episódios seguidos, igual você tá fazendo do GTA San Andres, mano. Aí pode ser, tá ligado? Aí pode ser, velho. É porque você já tá com duas séries, eu acho, né? Eu acho que é duas, né? A do GTA Sanp lá e o GTA San Andres. Eu não sei, mano. Mas é com você, tá ligado? A gente quer, ô, Johnny. Eu quero por mim, mano. Eu vou amar assistir, tá ligado? Cadê o tutorial do Google Play aí, pô? Eu já apertei aqui já na... Bancada aqui, ó. Johnny, finalmente achou ferro e ouro também. Aí sim. Johnny, até penso em trazer umas duas vezes por semana. Ah, tá bom, Johnny. Tá bom. É uma quantidade boa. É uma quantidade boa. Tá ótimo. Já dá pra curtir o Johnnyzinho aí no Minecraft, meu parceirinho. E, ô, Johnny, como é que tá, mano? Ô... As suas visualizações do... O total, sabe? De visualizações. Ô, Johnny, porque, assim... Você sabe que você tem uma meta pra atingir aí no YouTube, né, mano? Eu não sei se você entende, se você consegue ver isso aí no canal. Baixa o aplicativo chamado Estúdio lá no YouTube. Ou lá no Google Play, quer dizer... Um aplicativo chamado YouTube Estúdio, tá ligado? Aí você consegue ver tudo do seu canal, sabe? Tempo de visualização. Quantas visualizações tem no total, sabe? Do canal. E aí você tem uma meta pra atingir, mano. Pesquisa no YouTube. Ô, no Google. Pesquisa no Google, assim... Requisitos para monetizar canal do YouTube. Aí você vai ver as metas que você tem pra atingir. No... Aí nesse aplicativo do Estúdio você consegue ver quanto que tá. Tem umas visualizações boas, mano. Olha, eu vou comer uma frutinha aqui. Você tem, né, Johnny? Esse YouTube Estúdio. É legal, mano. Legal. Ô, o Google Play abandonou o tutorial dele, velho. Ele ia me ajudar a fazer machado de diamante. Vamos voltar aqui, então, onde eu tava. Ai, meu Deus. Ai, caramba, eu sou mó desastrado, velho. Ô, louco. Porra, mano. Na caveirinha, né? Ó, sabia, mano. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Foi. Beleza, vamos lá. Aqui. Aqui. Ô, Gab, se eu estiver fazendo errado aqui, você me avisa aí, mano. Mas creio eu que você já sei. Eu tô seguindo o que já tá aqui, ó. Tá ligado? Tá ligado? Johnny, antes subia muitas views. Subia mais de 100 views. Lembra? Sim, Johnny. Eu lembro, mano. Eu lembro. Mas é assim mesmo, mano. Quando você menos esperar, vai tá subindo de novo. Relaxa. O importante é que tá indo bem. Tem que pegar mais madeira daquela, velho. Tá de noite, mano. Complica, hein? Nossa, a caveirinha do... Caramba. Não chega perto, não. Não chega perto, não. Vamos. Cara, mamal, sai dessa água aí, pô. Meu Deus, que dificuldade pra sair dessa água. Deixa eu ver que o nosso amigo Goplay aí falou. Goplay, mamal, tem madeira, ferro, ouro, diamante. Goplay. Ouro e ferro provavelmente eu não tenho, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. É, eu não tenho não. Ô, Goplay. Ouro e ferro, não. Toma de boa. Aí, gente. Ó, vamos dormir. Tá de noite, mano. Ah, já vai amanhecer. Agora... Agora já vai amanhecer já, Johnny. Agora... Ó, tá de manhãzinha já, pô. Já vai amanhecer. Já tá tranquilo. Graveto eu tenho. Goplay, graveto eu tenho. Aqui que eu peguei um olho de aranha Larga esse olho, mano Tá com 3 de vida e sem comida Ô, Johnny, meu Deus Eu tenho bastante frutinha aqui, Johnny Mas você tá longe de mim, mano Bancada de trabalho na GoPlay, beleza Vamos ali Aqui, ó Achei Beleza, GoPlay, tô aqui Beleza, GoPlay Vamos ver o que o GoPlay vai falar aí Ah, tem abóbora também Clicando machado Onde você... Peraí Onde você tá vendo no... Onde você tá vendo esse machado aí, GoPlay? Aí Não tô vendo machado aqui, não, mano Ué? Ah, tem abóbora também Ah, GoPlay Achei Aqui, pô Aqui é o machadinho de diamante, pô Ah, suave, pô Suave Ah lá, ó Suave, pô Suave Ah, era só vir aqui, pô Jardel, não esquece de mandar o save Beleza, Jardel Tamo junto Johnny, você lembra aquele dia que eu busquei você e outro cara perdido já na montanha de neve? Na montanha de neve? Peraí, você lembra aquele dia que eu busquei você e outro cara? Ah, é Acho que era eu e o Gabs, inclusive Não era, não? Era eu e alguém da live aí, mano Eu estava perdido O Johnny foi lá resgatar nós, véi Mô, legal Eu lembro, Johnny Lembra, levar nós na vila lá que você descobriu a vila, véi Já depois eu te mando 5 reais no comentário no YouTube Aí sim, Jardel Ô, louco Muito obrigado, Jardel Você quis dizer no superchat, Jardel? Você pode usar esses 5 reais aí pra virar um membro do canal lá também, se quiser Porque por enquanto, eu não consigo fazer live no YouTube por enquanto, tá ligado? Pra você mandar superchat Mas pode virar membro enquanto isso Mas se quiser esperar também eu fazer uma live aí, ó Fica tranquilo, fica à vontade É, Google Play, sabe? Essa espada do lado dos seus itens Espada do lado dos seus itens É, eu tô ligado, já vi aqui, já Já apertei já no machado Mas como é que eu faço pra pegar aquele... Ó, o machado já tá feito ali pelo jeito, tá ligado? O que eu faço agora pra pegar esse machado e botar no meu inventário, mano? Ó, eu quero colocar esse machado... Ah, coloquei Boa Boa Agora eu tô com o machadinho Agora vai, meu parceiro Agora eu vou pegar as madeiras tudo do mundo aqui agora Maluco, vou pegar tanta madeira Agora eu não vou nem aguentar carregar E devolver se eu recarrego quinta-feira Aí eu vou te mandar cinco reais Se eu recarregar pelo trabalho de zerar o GTA Sanado Aí sim, Jardel Que legal, mano Muito obrigado mesmo pelo apoio Desde já já te agradeço demais, viu, mano? Muito obrigado mesmo Bom, já tô com o machadão aqui agora, hein? Meu amigo Google Play aí me ajudou Agora eu tô bravo pra pegar as madeiras aqui Bora Isso aqui que é o pinheiro Ô, louco Meu Deus, muito rápido Rapidão, meu Deus Olha a velocidade disso, mano Xuxi, tem um Enderman aí O Gabson foi morto pelo Enderman Que isso? De onde saiu esse Enderman, mano? Que louco, velho Do nada, olha ali Olha só quem chegou aqui A Elisa, gente A Elisa chegou aqui Já assustada, com medo Já cheguei E bagunçando já É, já chegou correndo já É o Chit aí? Oi, Chit Suave, mano Ele não tá na live Deixa eu chamar ele aqui Cheguei Aí, gente A Elisa aqui, ó Vem pra live na... Eu acho que as pessoas que estão aqui No nosso mundo aqui Algumas dessas pessoas Aqui no nosso mundo Aqui no Minecraft Não tão assistindo a live Elas só viram que o mundo tá aberto, né? Porque eu entrei no mundo aí Entraram no mundo também Mas elas não tão assistindo a live Alguma dessas pessoas Que tão no mundo aqui Junto com nós Pra live na... Tweet Todo mundo... Todo mundo... Vou chamar aqui Vamos ver se vem Oi, amor Você é muito lindo Ela conta umas piadas Que aí é engraçada Eu te amo, sabia? Também te amo, amor Olha lá O Johnny falou E aí, Elisa Go play Oi, Elisa Oi, gente Finalmente É, finalmente A casa tá pronta, ô Gabs Finalmente Aí sim Já vou aí dar uma olhada Já, então Notícia maravilhosa, né, Gabs? Com certeza Maravilhosa mesmo Finalmente conseguimos Reconstruir a casa, né, mano? Ainda bem Oi, irmão Tá muito feliz Olha, tá felizona Aí sim Olha Felizona na vida Então vem pra live Vem pra live Do Mambo Legs Despejar essa felicidade No lugar certo Bom É... Tinha que falaram aqui No chat do jogo Não estou Eu entrei no mundo aberto O meu celular Não dá pra instalar Tu... As pessoas confundem Com Twitter, mano Meu Deus, velho É... O meu celular Não dá pra instalar Twitch O... 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 Chit falou Esse é o lado ruim, né, mano? De... Vim pra Twitch Não é todo mundo Que consegue assistir Aqui na Twitch Por vários motivos Por quê? Porque... Fala que não... Não tem espaço No celular Pra instalar o aplicativo Da Twitch Mas... Nem todo mundo sabe Mas... A Twitch é igual O YouTube, gente Se você... Não tiver espaço No seu celular Pra instalar o aplicativo Da Twitch É só você ir no Google Aí no seu celular No navegador Do seu celular E digitar Twitch Vai aparecer o site Da Twitch E dá pra assistir No site também Não precisa baixar o aplicativo Então, mano, explica isso pra eles É, então Até explica pra todo mundo Sabe? Até explica pra cada uma É complicado, velho Faz uma mensagem Mensagem, copia É, eu vou falar aqui pro Chit Vamos ver se ele... Se ele consegue É... Não precisa... Baixar o... Aplicativo da... Tweet... Tomei... Tweet... 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 É, não precisa baixar Aplicativo da Twitch É... É só... Pesquisar... A Twitch... No Google... É só pesquisar a Twitch no Google... E abrir... E abrir... E abrir... O site... Da... E pesquisar... E pesquisar... E pesquisar... E pesquisar... Tá vendo? É muita coisa, mano Até explicar tudo isso pra cada um, mano É... E também é a hora da live Só pra explicar É, pô Olha lá Eu falei, ó Não precisa baixar aplicidade da Twitch É só pesquisar... A Twitch no Google... E abrir o site da Twitch Pesquisar a mamar o Vlog, tá vendo? É igual no Google É igual no Google... Igual no YouTube, tá ligado? Igual... O YouTube Igual o YouTube, tá ligado? Mas quando você manda mensagem assim... É... Não é... Esse daqui é o chat... Pra todo mundo? Esse daqui é o chat do... Do jogo lá do Minecraft Então, não é pra todo mundo que tá no jogo? É, todo mundo, é Então? Todo mundo já vai ver isso? É, todo mundo que tá no mundo, pelo menos Mas tem muita gente lá no canal lá do YouTube também Que acha que... Que é só no aplicativo que dá pra assistir também Bom, vamos ver, vamos ver, vamos ver É isso Vamos ver se aparece gente nova aí Bom, o Gabi está chamando pra ir lá ver a casa lá Vamos ver Finalmente conseguiram reconstruir a casa Vamos ver como é que tá Falta ponte Já vi daqui Já que ainda falta ponte ainda Mas beleza Vamos construindo aos poucos aí Olha o shit aqui, ó Eu queria jogar a Minecraft Ai, meu Deus Essa plantinha aqui, ó É um caramba, viu? Mas é mais sério jogar Minecraft É... Ô, domador de lhama E aí? Domador de lhama Ai, gente Toma, dá pra cara Ih, foi pra... Foi pra água Sabe nada aí Sabe nada aí, sim Nossa, a cabeça do outro tá caindo Tá caindo Olha, ele sabe nadar Que da hora Bom, essa daqui é a ponte Falta a ponte Mas beleza Beleza Olha, essa daqui é a casa Conseguiram reconstruir a casa, gente Ai, que da hora Oxe, tá destruindo já Que isso? Você morreu Fui morto pelo arbusto de frutas verdoces, mano Esse arbusto... Essas plantinhas é o caramba, mano É o caramba de asas Pra não falar outra coisa, tá ligado? Que isso? Ai, caramba Abri sem querer aqui o baú É... É isso então Essa daqui é a casa Já nasci aqui dentro já, ó O Gabs reconstruiu praticamente sozinho, mano Que da hora Cadê a... Cadê a porta? Ô, ô, ô Faltou a porta Cadê a porta, mano? Cadê a porta, Gabs? Meu Deus, não tem porta, velho Eu tenho claustrofobia Eu tenho medo É mesmo? Como vocês vão sair daí? No carro fechado, não tem porta Oxe Tem uma escadinha aqui Ah, tem uma escadinha Beleza, beleza Nossa, se a pessoa não for esperta Ela fica meia hora ali procurando a saída Ó, tem que caçar a saída, mano Tem que caçar a saída Aqui não dá pra sair Deve ser só uma janelinha só Meu Deus, mano Mas ficou bom, Gabs Ficou bom, mano Só tô meio perdido É uma mansão, mano É uma mansão É uma mansão de madeira, tá ligado? Da hora Ah, o pote aí Da hora, Gabs Ficou da hora Top Cadê... Eu ia falar, cadê o teto Mas já vi o teto ali Ah, o teto tá... Ei, ei, ei Ah, mano Oxe, oxe, oxe Olha a criancinha aqui Olha o zumbi Olha o zumbizinho Bebezinho Cadê a mãe? Não, só põe o... Zumbia da mãe Toma Olha aquela machadada no crânio Ô, mano Alguém destrói essas frutinhas do caramba? Você viu, Johnny? Ó, a casa toda fechada, mano Eu falei Ai, meu Deus Eu sou fobio Fico aqui mais dois minutos E eu morro A tropa do zumbi vindo aqui Que isso? Vamos ser atacados Vamos ser atacados pelos zumbis Olha a tropa do zumbi vindo Meu Deus, hein Juntaram a gangue E vieram atacar nós Juntaram a gangue aqui Ai, meu Deus Vamos morrer Ai, meu Deus Vamos morrer Tava arrumando a ring light aqui, mano A tropa do zumbi, velho Que isso, velho Juntaram a tropa, mano Reage, gente Reage Tão atacando nós aqui, mano É guerra, é guerra É guerra, mano Tão querendo tomar nossa casa Eu tô tomando mais dano Pra essas plantinhas Do que pro zumbi, velho Todo mundo morrendo Pra essas plantinhas, né, mano Que raiva, mano Pior que não dá pra destruir Tudo essas plantinhas Porque elas dão frutas, né, mano Essas frutas é bom pra comer Tá caindo toda hora a ring light Fica em pé a ring light Boa Beleza É... Deixa eu ver Guplay Abre um canal no YouTube também, Elisa Ela abriu, Guplay Ela tentou abrir um canal Fez um videozinho lá Depois desanimou E não postou mais nenhum vídeo Johnny, vou logar de novo Porque meu frame tá meio baixo Beleza, beleza Fica à vontade, hein De vez em quando Tá dando umas travadinhas Pra mim também Ai, meu Deus O zumbi, o zumbi, gente É isso, zumbi, hein Boa, beleza Então, o cheat perdeu até o capacete Já de diamante E aí, gente Bora dormir pra passar a noite aí, mano Pra não ficar vacilando com esses bichos aí Vamos dormir, todo mundo Eu já tô na cama já, gente Já tô dormindo, hein Bora, bora, bora dormir, cambada Bora todo mundo aí Pra avançar a noite Aí vamos reconstruir aquela ponte lá agora, né, mano Falta mais uma Aí, aí sim Ah, esse ponto de invocação definido É o checkpoint, né Toda vez depois que a gente dorme, aparece Olha lá o cheat perguntando Por que que eu não faço mais live no YouTube Tá vendo? Até explicar tudo pra cada um, mano É um trabalhinho Mas vamos lá Vou tentar dar uma resumida pra ele aqui Ele podia aparecer aqui na live da Twitch, né, mano Pra facilitar pra mim Pra eu explicar Escrevendo assim vai demorar muito Vamos tentar Aparece na live da Twitch que aí eu te explico É, beleza Aparece na live da Twitch Twitch que eu te explico Aí, ó Aparece na live da Twitch que eu explico, véi Bom, beleza Já amanheceu Já é um novo dia Olha, tem uma plaquinha aqui em cima da porta Que top Olha o que tá escrito nessa plaquinha, mano Apenas pessoas com problema Ah, é pra mim mesmo, então Ah, meu Deus Então é aqui que eu vou dormir, então Na próxima noite Com certeza Vamos sair daqui, então Vamos lá Já tá Ah, já É um outro dia já Já dá pra reconstruir essa ponte aqui Parece que o Gab já tá aqui em cima Não, não Ele deve tá caçando madeira Essa madeira aqui é a mesma que tava ali na casa também, né Vamos pegar mais essas aí, então Eita Olha o portal aqui Eita, Johnny brabo Esse Johnny tá brabão, hein É por isso que o frame tá baixando, mano Sempre que vem perto aqui desse portal O frame abaixa, mano Que é muita movimentação ali, tá ligado O que que o Sainz tentou nadar na lava? Meu Deus As ideias, mano Ela tentou nadar na lava Eu, o que que o Sainz Agora é fé no pai que o portal sai Saiu, Johnny Saiu lindamente aí o portal O que que foi pro Nether? Ela tentou nadar na lava lá Ah, não deu muito certo, né Vai morrer mesmo A gente que tá com diamante assim, mano Já é perigoso ir pra lá, tá ligado Mesmo com armadura de diamante Tem que ser armadura de netherita, né, mano Pra dar certo lá as coisas Pra gente sobreviver lá Vocês vão se aventurar mesmo aí, gente No Nether? E aí? Vão se aventurar no Nether? Tá todo mundo aqui na frente do portal, mano O Johnny tá orgulhoso aí do portal dele Não quer que ninguém estrague Eita, o que que o Sainz entrou de novo? Meu Deus, o Sainz vai entrar Gente, vocês tão entrando mesmo, mano Meu Deus O Gabs vai entrar Entra não, Gabs Você tá sem armadura nenhuma, mano Vai durar dois... Ih, já era, entrou E aí, Johnny Ficou só nós aqui agora, mano Meu Deus, mano O Johnny não vai, não Olha lá, o Gabs já... Já se lascou, já Tá vendo? Eu falei, né Dura dois segundos, mano A mensagem que aparece ali É muito legal, né, velho Tentou nadar na lava Caramba Bota a inteligência da pessoa Em xeque, tá ligado? Como assim tentou nadar na lava, mano? E aí, Johnny Qual que vai ser, mano? Deixa esse portalzinho aí Oxi Olha o cheat aqui O cheat saiu do Nether, olha lá Os caras tão atravessando o bagulho, mano Não tá mais funcionando, não? Ih, não tá mais funcionando, não? Olha lá, os caras tão atravessando Ah, funcionou, funcionou Tem que ficar ali, né Em cima ali Ô, Johnny Vamos... Reconstruir a ponte ali Que nós ganhamos mais Vai, mano Vai pro Nether, não Deixa o portalzinho aí Pra quem quiser se aventurar Pegar a madeira Vai tirar a print do portal Mano, o Johnny tá muito orgulhoso Do portal que ele fez, cara Ah, que da hora, Johnny No final da live aqui Vamos todo mundo tirar um print aí Nesse portal aí, então, velho Vem com a pouquinho Vem com a pouquinho Vem com a pouquinho Oi, irmão Tchau Também tchau Ó, para É pra jogar fora o negócio Não é pra pegar de novo Aqui, beleza Pega o machadinho Vem pra cá Que isso? As ideias As ideias desse shit, mano Como assim, shit? Olha as ideias, mano Papo torto esse aí, shit Meu Deus, mano Vamos, mamão Vamos pro inferno Só por lá no portão Que isso, shit? Cara, na maior alegria Me chamando pra ir pro inferno, mano As ideias, cara Isso que é amigo, hein, mano Tem amigo que chama Pra ir pra rolê Tem amigo que chama Pra ir pra igreja E tem amigo que chama Logo pra ir pro inferno Não tem enrolação, não E tem um shit, né Que chamava pra ir pro inferno logo Bom Quero pegar madeirinha, pô Madeira, madeira, madeira Ah, já tenho Ah, beleza, beleza Deixa eu descartar esses bagulhos aqui Que foi, mano Pega o máximo O máximo, o máximo, o máximo Que der Boa Bastante Isso aí Tá, ó Olha, já estão reconstruindo já A ponte Isso aí, beleza Eu tô com bastante aqui na mão Aqui, ó Vamos lá Lá, vamos lá, vamos lá Beleza Será que é isso aqui mesmo? Ih, acho que não é isso aqui, não É o que que você tá usando, mano? Não é isso aqui não, né, véi Doideira É o que isso aí, ô Gabs Eu achei que era isso aqui, mano Essa madeira de pinheiro aqui Nossa ideia do shit ali, mano A mensagem Leva você isso aqui, mano O shit aqui, cara Eu morri por um porco Morreu por um porco, mano Gente, como é que você fez isso, mano? Como que você fez isso, cara? Primeiro que quando você ataca o porco Ele sai correndo Ele foge Eu nunca presenciei um porco me atacando Esse shit é demais, mano Que é isso aqui, mano? O que que colocaram aqui, mano? Trouxeram do Nether, né, isso aqui, né? O Johnny vai iniciar o mine Tá travando muito O meu também, Johnny O meu tá travando bastante Não sei se vocês estão vendo O meu tá travando bastante também É o que é isso aqui, velho? Deixa eu ver se eu tô certo Do Nether, né? Tá, boscar, mesinha Olha o nome do negócio, velho Nome estranho Parece o nome de... Sei lá Achei que era isso aqui, ó Que você tava colocando aí, mano Não é, né? Vou deixar eles colocarem aí, então O que é esse negócio aqui? Mal presságio? O que é isso? Oxi! O que aconteceu aqui, ó, gente? Mal presságio? Esse desenho aí Esse símbolo aí Parece aquele símbolo Daqueles zumbis, né? Que vieram atacar a gente Vieram em bando Atacar nós aqui Parece o símbolo daqueles zumbis Parece aqueles zumbis lá Mas o que tem a ver? Como assim, velho? Não entendi Eu não entendi Foi nada O que é isso aqui, gente? Mal presságio, mano Ah, tem uma contagem regressiva Gente, que medo Que medo, mano Uma contagem regressiva aleatória ali, mano Escrito mal presságio, mano Meu Deus, gente Para com isso Pô, tenho medo Agora o shit conseguiu ser morto Por um piglin O que seria um piglin? Johnny, esse foi daquele Saqueador Que invadiram na nossa casa Ah, era um bando de saqueadores Então, né? Que estavam vindo Se você passar na vila Conheça o mal presságio Vai invocar uma guerra Meu Deus! Ô, louco! Uma guerra! Meu Deus, mano Do nada É só eu entrar na vila Que a guerra começa? Meu Deus, cara Nunca vi isso, mano Maluco Não vamos em nenhuma vila, não Então, velho Vamos continuar em paz aqui Cê é luco, hein? Cê é luco, hein? Johnny só foi iniciar E agora tá lindinho Olha Aí sim, mano E aí? A gente tá anoitecendo de novo, hein? Mano, tá anoitecendo de novo Agora fica duvido Agora fica duvido Tio Fica duvido Vamos mal mal lá no... Olha essa ideia desse shit, mano Olha esse... Ô, shit E aí, shit? Esse inferno que ele fala É o Nether aqui do jogo E esse Nether do jogo É o inferno do jogo, tá ligado? É o submundo do jogo E pá Que tem vários bichos lá Então ele não tá falando errado não Tecnicamente Ele tá falando certo Mas fica muito engraçado O jeito que ele fala, mano Parece uma criancinha, tá ligado? Que não tem noção das palavras Aí fica muito engraçado Lisinho, ô... Ô, Johnny Era pra você falar, né? Oxe Os caras fizeram duas camas Colocaram duas camas Aqui na frente do portal, mano Vamos fazer a felicidade do shit Então vamos pro inferno junto com ele Vai, bora Pra dar uma visitinha lá pro capiruto Bora Tem que ficar ali em cima, pô É, meu fã, né? Tem que fazer as vontades do fã Mesmo que ele chame nós pra ir pra visitar o capiruto Bora Tô indo, hein? Eu sei que não vai dar bom, não Olha aqui, olha Como é que é o lugar Tá vendo? O baguete é tenso Eita, já caí Já caí Tá vendo? Não durei dois segundos Já caí na lava Olha, olha, olha Não dá, mano Não dá, cara Não vem, gente Não vem Esse lugar não dá, mano Não vão Para o inferno É, não dá, mano Não dá, pô Vai ter mais lives de hoje? Hoje não Outra live, não Ah É... Johnny, não dá pra colocar tocha na large gaps Ah, eles tão conversando ali Mano, tô falando Não dá pra ir pra lá, não, shit Não adianta, velho Ainda falou que era muito legal Na maior alegria, tá ligado? A gente foi Não durou dois segundos lá, velho Eu sempre fico perdido aqui nessa mansão, cara Que o Cubs fez Ó, vamos dormir, cabada Até de noite, pô Ah, até de noite Mas pior que tá suave, né Os bichos tão Os bichos tão mansinho dessa vez Não tão vindo pra cima Bora Ah, ô, ô, Johnny E essa sua plantação aqui, Johnny? Ficou amarelada Será que as plantas morreram? Antes tava verdinha, né, mano A plantação que você fez aqui, ó E aí, conseguiram reconstruir a ponte? Ó, você sabia que aquela musiquinha lá Daquele vídeo lá Daquela live lá De vocês dançando Hoje tem que andar de banal Fica na minha cabeça o dia inteiro Hoje, cara É porque ela tava tão alta Mas tão alta que E repetitiva também É tão alto Mas tão alto e repetitivo A letra da música, mano Que fica na cabeça mesmo, mano Eu mesmo Eu ficava assistindo toda hora Eu ficava repetindo o vídeo toda hora Aquela live de Roblox Foi sensacional, né, mano A live de domingo, velho Meu Deus do céu Sensacional Eu apaguei a live É, eu nem te falei, né, mano É... As lives ficam gravadas Aí no meu canal da Twitch Mas essa live em específico Do Roblox aí Que a gente finalizou lá No baile funk lá Foi mó legal Eu apaguei do canal da Twitch aí Pra não dar direitos autorais, né Por causa dessas músicas aí Eu não quero correr nenhum risco Aí eu... Eu resolvi não deixar gravada não Essa live aí Na Twitch aí Mas tem um clipe lá Fizeram um clipe Dessa parte aí Eu deixei lá o clipezinho lá Só a live inteira Mesmo que não tá Mas tem um clipezinho Dessa parte aí E é exatamente aquela parte Que eu postei no status Do WhatsApp No Instagram É exatamente aquela Que tá aqui no canal da Twitch É... Bom Tão falando comigo aqui No chat do Mine Vem aqui mal, mal Gente, tem como entrar no portal Sem morrer Tem como, é? Sabia, não Assim que entra lá Já cai na lava, pô Automaticamente Cadê o Gabs? Tá me chamando Cadê tu, Gabs? Ah, tá ali Tá todo mundo ali No portal ali Então e daí, Gabs? Peraí, peraí, peraí Tô aqui, tô aqui Ah, vai entrar no... No portal aí Então bora, então, pô O cara é corajoso, hein, mano De entrar aqui E o Gabs ainda mais, né Sem nenhuma armadura Onde que eu tô? Meu Deus, onde que eu tô, véi? Meu Deus, não para de girar nunca Um pouquinho pra frente aqui Nossa, olha onde a gente tá Meu Deus Caramba Tá muito alto isso aqui Aqui é o inferninho do jogo Então, ó Do nada vem uns dragões Bicho doido voando aqui Tem que fazer... Ah, alguém me bateu Ah Tá vendo? Sacanagem comigo, mano Isso aí, pô Fizeram, mano Ah, os caras me bateram E eu caí na lava, mano Por que que eu fiz isso aí? Sacanagem, mano Bateram em tu Tá vendo? O amigo que te chama pra ir pro inferno Nunca é um amigo confiável, mano Tá vendo? Me derrubaram na lava, mano De propósito O que que é isso aqui? Bom, não sei Mas é isso Johnny, vou entrar também Pra arrumar Os caras trocaram Ah, trocaram Peraí Johnny também fiz a mesma coisa Peraí, 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 peraí Tem bastante mensagem no chat aí da live Que eu não li Peraí Johnny Bonsai Aê, Johnny Bonsai Bem-vindo à live Espero que você goste da live Tamo junto Um salve aí pra você, Johnny Olha aí, Johnny Tem dois Johnny's agora na live Que da hora, mano Boa noite aí pra você, Johnny É nóis, mano Quanto tempo, hein? Eu lembro de você, mano Quem? Johnny Bonsai Faz tempo que ele não aparecia nas lives É... Boa noite, galera Top Johnny, não é que tá crescido a semente Johnny, quando tá assim É porque tá bom E pode colher Ah, entendi Então todas aquelas plantas Da sua plantação Dá pra colher então, mano Dá a sua horta lá, né? Que legal, mano Dá pra colher tudo, então Cole tudo e planta mais, então Se você quiser eu te ajudo a colher também Cabeça de gelo Cabeça de gelo É diamante, Johnny Diamante Armadura zona top de diamante Aqui, mano Parece gelo, mano Parece que tá tudo congelado aqui no Minecraft Johnny, de repetir o vídeo É, então, Johnny Eu fiquei também repetindo o vídeo várias vezes, mano Pra ver os personagenzinhos dançando A música também Mó da hora, mano Johnny Bonsai, meus filhos Jogam muito esse jogo Vício total Que legal Johnny Bonsai, então chama eles Pra vir aqui pra live Do Mauá Vlogs Que aqui a diversão é garantida Meu parceiro Avisa pra eles Que essa é a melhor live E mais animada Da Twitch Com certeza Te garanto que eles vão amar Meu parceiro É nóis, hein? Tamo junto Valeu pela sua presença aí Johnny, algo estragou Minha plantação Que eu fiz O que que estragou, Johnny? Meu Deus Ô, Gabs Calma aí, Gabs Eu tava lendo o chat da live, Gabs Vai com calma, Gabizinho Vai com calma, Gabizinho Pode falar, Gabizinho O que que você quer agora? Tô aqui já Tô aqui, tô aqui Tô pulando na tua frente, ó Pode falar, Gabs Vou mostrar um negócio Beleza, vamos lá Vê que negócio é esse Que o Gabs vai mostrar, hein? Bora, bora Nossa, tá travando muito Aqui pra mim Meu Deus do céu Tô com medo Vamos ver o que que o nosso amigo Gabs vai mostrar, hein? Caramba, tá travando demais Meu jogo Nossa, tem um Enderman Que isso, Gabs? Ó, esse Gabs Esse Gabs tá de sacanagem comigo Ô, Gabs Eu não vou pra aí, não Tem um Enderman aí, cara Você não viu, não, mano? O que que é Enderman? É um bicho Daquele lugar lá Que o inferninho lá Ele sai de lá E vem atacar nós aqui Você é louco, mano Não, pô Olha lá, tá vendo? Bom Bom, beleza Já derrotaram o Enderman Ah, mas tem outros Ah, não Ele fica teleportando, pô Esse Enderman é sacanagem, mano Tira ele daí, mano Ah, o portal Oxe, alguém desativaram o portal Desativaram o portal, mano Não tem mais como ninguém ir pra lá Cadê o Gabs? Ô, Gabs Era o que que você queria me mostrar, mano? Mostra aí Mostra aí Gabizinho Pode mostrar, meu parceiro Mamal, vem aqui Ô, gente Calma Calma Eu sou só um Calma Eu tô aqui com o Gabs Aqui Ó, o shit tá aí também Oi, oi O que que é isso? Essa placa Casa do Gabs Oxe Você tem uma casa, Gabs Eu não sabia Nossa, parece um Parece um túnel Mas vamos ver Vamos ver O corredorzão enorme, mano Na casa do Gabs Tá constru... Ah, olha o tamanho dessa escada Meu Deus, Gabs É uma cidade isso aqui É, velho Ó Escadona enorme, mano Vai lá pra baixo Gigante, mano Quando que você fez isso aqui, Gabs? Deixa eu ver que tem... Ah, não tem mais nada pra cá Tá construindo ainda, Gabs? Os cômodos Olha o tamanho dessa escada Eita, desculpa Ô, meu Deus Regacei a iluminação da casa do Gabs já Eu sou um desastre Desculpa aí, Gabs Oi, amor Pera aí Beleza, amor Bom, desculpa aí, Gabs Quem mexeu na minha... Pera aí, amor Buguei agora Pera aí Johnny, quem mexeu na minha plantação? Ixi, mexeram na plantação do Johnny Eita, meu Deus Pode falar, amor O fone? É, é pior que eu nem lembro É pior que eu nem lembro Eu tava por aqui Vê se não tá no sofazinho Se não tiver no sofazinho Procura aqui na... Onde tá a televisão aqui Aí, beleza É... Vamos lá, então Essa casa do Gabs aqui É uma aventura, tá ligado? Explorar a casa dele é uma aventura gigantesca Ah, acabou aqui a aventura Acabou Estragaram sua plantação, Johnny Meu Deus Tadinho do Johnny, mano Caramba, Johnny Sério que fizeram? Mas o que fizeram? Eu vou aí dar uma olhada aí já, Johnny Vou dar uma olhada aí como é que tá aí É... Gabs, tô invadindo minha moradia Tu que trouxe nós pra cá, Gabs Tô só vendo como é que tá aí, mano Gabs, Elisa Depois vê a história de hoje É, teve mais história aí do Gabs hoje Só que a diferença É que a história dele acabou de acontecer Aconteceu hoje mesmo a história dele De verdade? É, de verdade mesmo Aconteceu mesmo Mano, uma história sensacional Que você não vai acreditar, mano Tá Ah, você olha aí Tá no chat aí Eu acho que dá pra ver ainda No seu chat não, tá ligado? Eu vou ver se dá pra... Tá no chat não É, eu vou ver se dá pra eu ver aqui no meu chat aqui, ó Nossa, tem muita mensagem Peraí, deixa eu ver Eu tô procurando aqui a história do Gabs Pra ver se dá pra Elisa ver ainda Ah, dá sim, dá sim Tá por aqui, ó Cadê, cadê, cadê História do Tito Gabs Bom Daqui a pouco eu procuro mais Peraí Mas dá pra ver sim Porque eu consegui voltar até na primeira mensagem da live até, mano Dá pra ver todas as mensagens Mão da hora esse aplicativo Caramba, eu tô descendo mais ainda Ô, louco Ah, não É que eu já tava aqui já Eu tenho que subir agora Eu tenho que sair daqui Ô, Gabs Meu Deus do céu, velho Me socorre agora Claustrofobia, mano Isso aqui não é uma casa não, Gabs Isso aqui é... Isso aqui é... Meu Deus, subterrâneo Agora é no centro da terra o negócio Isso aqui é pra morrer Até quem não tem claustrofobia fica Beleza Saí da casinha do Gabs Casa mais claustrofóbica do mundo E beleza Vamos ver como é que tá a plantaçãozinha do nosso amigo Johnny agora Olha lá, já tô lá já É, eu sou o... O youtuber, streamer, digamos assim, né Eu sou... É como se fosse... Não, é... Então, às vezes eu dou uma ajudazinha pra... Só quando eu posso, mas... Só me tá monitorando, né Mas, é... É como se fosse um reality show aqui, sabe? Essa... Essa série E eu sou o câmera, né Que fica mostrando tudo na... Mostrando tudo no YouTube Quem é aquele dele? Acho que a porta é... É aqui, né A porta é isso Quem é aquele dele? É o... Johnny, né É o Johnny Ele tava... Tentando... Ó... Ver a plantação dele aqui, ó Tá toda amarela assim Porque já tá bom pra colher, ele falou Ajuda ele a colher, então Não faz nada Ele já colheu tudo Ele é muito rápido, tá vendo? Já colheu tudo Ele é muito rápido, mano Olha lá Na hora que você vai pensar em colher, ele te acolheu Ele é muito rápido Não dá Nossa, você sabe colher Aí você tem que apertar e segurar É, ele já tem as manhas, já, mano Ele já tem as manhas, tá vendo? Nossa, você não sabe É que ele já tem as manhas, velho Tudo quadrado aqui ainda, ó Né, beleza Tô indo, tô indo Beleza Beleza, Johnny Game Aí, ó Tá tudo colhido agora Já plantou mais sementes, né Beleza, então Ah, Johnny Mas aí, o que foi que fizeram com a sua plantação, mano? O que você tinha falado? Seu jardinzinho aí Ah, o Johnny É o The Flash mesmo Você é louco, mano Você viu como é que ele colhe, ó As plantas dele, mano? Você é doido, mano Até construir você também manja, Johnny É, mano, você é louco Vocês são bravos demais O Johnny, ele é bom em todos os jogos, né? Até no GTA San Andreas lá Ele manja de tudo lá, mano Eu aprendo muita coisa também com a série dele Coisa que você nem sabia, né? É, eu aprendo e depois vou fazer também Na minha série também Eu faço também Bom Então é isso, gente Pode pular na plantação Deixa eu ver aqui as mensagens aqui Nossa, eu tô lá no começo ainda Meu Deus Deixa eu voltar aqui Para as mensagens mais recentes Bom, vamos lá Eu quero ver a história É, Giles, pô Demorou 29 mil episódios Então, né, mano Giles, essa história me machucou Num nível Cadê? Perdeu a mina até, hein, Giles Com esse bagulho da história E aí você acabou até perdendo a mina Peraí, já vou mostrar lá já a mensagem Peraí Johnny, eu sou o The Flash Beleza? É, Gabs Para de pular na plantação Johnny, alguém destruiu Tiraram a água, tudo Meu Deus Sério, mano Tava tudo destruído Meu Deus Acerca Acerca, eu vi mesmo Que tava destruída mesmo Mas, ó Vamos lá, então É Ó, gente Eu vou mostrar a história aí Pra Elisa Aí depois que ela lê a história A gente vai ali tirar um print Aí a gente finaliza a live Beleza? Já Aham Vai dar duas horas e meia Já de live Vamos lá Deixa eu ver se eu consigo Achar a mensagem dele aqui A historinha A historinha A historinha A historinha Peraí Oh, meu Deus Saiu aqui Deixa eu ver Tô procurando a história do Gabs Aqui pra Elisa ler, mano Caramba, acho que eu já passei Deve estar lá em cima Ih, mano Ih, mano Tava estar lá em cima Caramba, não tô conseguindo achar Não Ô Gabs Você consegue mandar de novo, mano Acho que eu não tô achando A sua história mais aqui Aqui Aqui, achei Achei, achei, achei Lê aí, irmão Aí você já reage Em voz alta É isso, é pra reagir, né Peraí Tô machigando Beleza Vamos lá Liga Liga a ringlet Aqui pra iluminar o seu rosto Segura Ai Ai, minha cara Histórias do Tijão Gaves Como falei Estava indo a pé Com a menina Mas aqui Perto de casa Tem uma descida enorme Uns 14 ou 15 metros Tá, porra E era muito íngreme E para Pra piorar Tinha muita pedra E era o único caminho Então eu e ela Fomos descer Só que eu escorreguei Numa pedra maldita E desci rolando Uns 13 metros abaixo Nossa senhora E tem mais? Peraí, segura aqui Segura aqui Tem mais, ó Ele falou outros bagunhos Cadê? Ela viu eu rolando Uns 13 metros E ficou rindo No final Ela quase caiu Ai, meu Deus Minha mochila De preta Foi pra marrom Segura aqui Mas segura no seu rosto Numa mochila Ai, porque Deixa eu ver O que mais Que ele falou aqui mesmo Aqui, ó Ele falou também E o pior Tava todo mundo Do lado de fora Meu Deus Nossa, eu ri muito Eu ri muito Tadinho do gabbro Você imagina Perdeu a mina Ah, falta ver Aqui, ó Qual que foi a reação dele Ele falou A reação dela Quer dizer Tadinho Aqui, ó A reação dela Deixa eu ver se eu acho A reação dela mesmo Cadê? 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 Aí, aí Aí Calma aí Peraí Tem mais aqui Doido Eu virei Doze mortais Meu Deus Não imagina Deve ter virado Muitos concorrentes Não No fim Ela me chamou De rola Rola a bota Mano É o que eu falei Depois dessa Já era, mano Esquece ela, tá ligado? Não dá, mano Nem olha mais na cara Olha a bosta, cara Tadinho do gabbro Nossa Legal Johnny, te dei pão Te dei pão Seu inventário tá cheio Tá cheio, Johnny Tá cheio Vem aqui Então é isso Então é isso, gente Eu vou encerrar essa live Por aqui Ah, já foi Ah, construiu de novo Beleza Chega aí, gente Todo mundo aqui Bora tirar um print aqui Pra gente encerrar a live Bora, bora, bora Encerrar essa live Meu parceirinho Ô, Nicolas Não é pra entrar aí, não Ô, shit Meu Deus Ele entrou É... Cadê? Shit Mamá, vamos lá no Nether Eu vou te ensinar como não morrer Não tem como não morrer lá, velho Sério? Dá mais com essa armadurazinha aqui Que eu tô Vou tirar print Pra encerrar a live Bora, gente Bora, vamos lá Pra encerrar a live Olha lá, já tão vindo pra cá Já Sensacional A célula com uma melhor que a outra Ó, o Johnny já tá vindo Nossa, quase que vai entrar Cadê o tio Pedrinho também? Cadê o estado dele também? Ô, Pedrinho apareceu aí Ô, Pedrinho Mais cedo aí Ó, eu vou colocar na câmera de frente Eu não vou tirar o print agora Mas depois que eu encerrar a live A live vai ficar gravada lá no canal Aí eu tiro o print lá Lá é melhor Vamos lá Vídeo Vídeo Câmera Terceira pessoa Terceira pessoa é frente Que eu quero colocar Aqui, ó Chega aí, Gabs Bom, vou tirar o print com nós aqui Enquanto isso Bora Ó, tá aqui Ó, tá aqui, ó E depois eu vou tirar o print lá Tá ligado? Quando a live ficar gravada lá na Twitch Bom, é isso Beleza, beleza, beleza Se o Gabs quiser vir aqui também, mano Mas tá aqui Enquanto isso eu vou encerrando a live Despedindo de vocês aí Se o Gabs aparecer aqui A gente tira o print com ele também Ah, não, ele nem tá no jogo mais Ah, não, ele nem tá no jogo mais Beleza, então É isso Vou entrando no Nether Aqui só pra zoar Tá ligado? Naquele jeito, meu parceirinho Só pra zoar Eu tô sem Tô sem capacete Agora que eu fui ver Tô me batendo Qual foi? Qual foi? Ah, não É um zumbi Jardel Não esquece de ir lá no Whats E mandar o save Por favor Beleza, Jardel Beleza Assim que eu tiver o tempinho Eu já te mando Aê, Chit Eu vou entrar aqui então No Nether Enquanto isso eu vou me despedindo de vocês Então é isso, gente Muito obrigado pela presença de vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa live E de mais esse episódio De Minecraft Aqui no canal Gente Sexto episódio Foi sensacional A gente focou Em reconstruir A nossa casinha Reconstruir os danos Lá, né Daquela tragédia A gente conseguiu Reconstruir tudo Tá bom? Foi bem legal E é isso, gente Opa, opa Eita, Nicolas Foi mal, Nicolas Não tem uma história do Gabs Como assim? Não entendi Tem uma história do Gabs Ah, tem uma história aí, mô Leia aí, ó A historinha dele Quer que eu leia? É, eles gostam que você leia Ah, você vai ler aí já? Beleza Ela já vai lendo o celular dela lá já Histórias do Títio Gabs Bom, eu tava na escola A gente tava escrevendo E na troca de professores A gente virava os Meu Deus A gente virava os capetas Meu Deus E do nada Simplesmente Do nada Eu vejo uma garrafa Cheia de água Vindo na minha cara E levei uma garrafada Pela cara Caramba, do nada Meu Deus Ainda bem que não foi a cadeira Foi leve Foi de leve até Mas aí Deu tempo, Gabs Eu tenho mais uma história Ainda bem Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Daí eu finalizamos com chave de ouro É nóis, gente Tamo junto É nóis Foi sensacional Essa live, hein Oxe Barquinho O cara construiu um barquinho Aqui no Nether, cara Eu não acredito nisso Tá remando, cara O maluco tá remando no Nether Que top, mano É isso, gente Boa noite aí pra vocês Falou, seus doidos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau